Bom dia a todo mundo, a gente quer dar as boas-vindas a todos que estão nesse momento aqui ao vivo para participar desse evento em comemoração ao Dia do Farmacêutico, promovido pela Assistência Farmacêutica de Pernambuco, no organismo da Diretoria Geral da Assistência Farmacêutica, apoio da SES, da SES e da plataforma do Telesaúde. Antes de dar início aos nossos palestrantes, já tendo agradecido a presença de vocês, eu vou passar a palavra para o nosso diretor, doutor Mário Moreira, que vai falar rapidamente com vocês. Bom dia a todos e todas. Queria muito parabenizar a todos os farmacêuticos pelo dia de hoje, dizer da honra que é trabalhar junto com vocês esses últimos quatro anos. Tudo o que eu aprendi, tudo o que eu venho aprendendo, tudo o que eu venho trocando de experiência junto com essa equipe maravilhosa e cada vez mais expandindo o acesso à população, garantindo que a população seja atendida mais qualitativamente, com maior eficiência e, acima de tudo, com muito respeito. Respeito aos profissionais, nós tivemos a maior convocação de farmacêuticos da história de Pernambuco nesses últimos quatro anos. Fico muito feliz do último período agora, no último mês agora. Voltou? Voltou. Pronto. Nós tivemos a convocação de mais dez farmacêuticos do concurso e, com isso, estamos muito felizes de ter, cada vez mais, a composição de uma equipe de assistência farmacêutica qualificada e embasada numa realidade muito severa que tem se posto para todos os profissionais de saúde. vivemos um tempo de muito medo, de muita angústia, de muita aflição com tudo o que tem acontecido, mas ver domingo a apresentação da aprovação emergencial das vacinas foi uma aula de incorporação de tecnologias em saúde. foi uma aula de avaliação dessas tecnologias e saber que ali estavam farmacêuticos analisando e avaliando nos deixa muito felizes de estar nesse momento com vocês. para o farmacêutico, principalmente para o profissional farmacêutico, esse período foi muito emblemático, muito desafiador. Enfrentar negacionismo, enfrentar tecnologias off-label, tecnologias que não funcionavam, tecnologias que, por hora, se diziam extremamente funcionais e não se mostraram efetivas. e ter todo esse enfrentamento do negacionismo da ciência e tudo, acho que foi muito difícil para todos nós, profissionais de saúde. Então, nesse intuito, eu solicitei que a gente falasse do que é o farmacêutico em período de Covid, do que é o farmacêutico neste momento que nós estamos vivendo, de tudo que foi bonito, o que os farmacêuticos fizeram nas unidades de saúde, nas unidades de assistência farmacêutica especializada, nas unidades estratégicas e nas unidades básicas. O trabalho da gente foi muito grande, foi muito bonito, fomos gigantes nesse momento de pandemia. E eu queria, em nome da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria Executiva de Assistência Farmacêutica, parabenizar a todos e colocar a assistência farmacêutica à disposição de todos vocês. A gente tem muito para fazer em 2021, e com o apoio de todos vocês, com a garantia do nosso secretário, doutor André, da nossa secretária executiva, doutora Cristina, a gente tem a possibilidade de desenvolver muito. Por que eu digo isso? Porque na quinta-feira passada nós tivemos uma reunião com o secretário, uma reunião de avaliação, onde ele expressou o compromisso e apoio com a assistência farmacêutica em Pernambuco. Então é dessa forma que a gente pretende continuar fazendo. Para não me alongar muito, parabéns a todos os farmacêuticos, obrigado por tudo que vocês têm feito por nós, tanto gestores como profissionais de saúde de outras categorias, como a população em geral. Então, muito obrigado por tudo, tenham um bom dia, feliz dia, e que a gente possa continuar a contar com vocês nessa jornada. Muito obrigado. Queremos agradecer a palavra de doutor Mário Moreira, ele sempre é apoiador do trabalho do farmacêutico, na diretoria da assistência farmacêutica, quem trabalha com ele diretamente talvez tenha essa noção melhor, mas os que não trabalham saibam que ele luta realmente para que ocorra a valorização do farmacêutico, dando todo o suporte e apoio para que a gente possa desempenhar nossas funções dentro da legislação, seguindo tudo que precisa ser feito. A gente vai começar então o evento com o farmacêutico, o doutor Cláudio César, ele trabalha conosco aqui na assistência farmacêutica, e ele também trabalha na vigilância sanitária, então nós hoje desafiamos ele a falar um pouquinho do papel do farmacêutico lá na vigilância sanitária, porque a gente, em tempos de pandemia, porque a gente sabe já da atuação, do papel do farmacêutico, ele vai falar um pouquinho como é já no dia a dia normal, para a gente ter um comparativo, e como que ficou o trabalho dele em tempos de pandemia. Nós todos farmacêuticos que estamos aqui no evento, e se tiver algum estudante já para ter alguma noção, a gente sentir os impactos da pandemia na nossa profissão. E aí eu desafiei ele a falar um pouquinho o que aconteceu na vigilância, ficou tudo normal ou não. Passo a palavra para o professor Cláudio também, ele também é professor, para ele fazer a explanação dele, e vocês podem estar fazendo as perguntas tanto no chat, como após a palavra dele, fazer qualquer pergunta, tanto através do áudio, como através do chat, tá bom? Pode ficar à vontade, é um bate-papo, tá bom? Muito obrigada. Podemos? Pode. Bora lá, bom dia a todos. Meu nome é Cláudio, sou farmacêutico, trabalho no Estado, e também trabalho na vigilância sanitária de Olinda. Até tem uma colega nossa também que trabalha em vigilância, que é a Patrícia. E nós vamos aproveitar hoje para falar um pouco sobre vigilância sanitária e essa relação com o profissional farmacêutico, especialmente em tempos de pandemia. Para isso, eu coloquei alguns slides e espero que a nossa conversa seja uma conversa produtiva e uma troca de experiências, na verdade, né? Porque nós estamos diante de colegas farmacêuticos e que, eventualmente, tem uma certa dificuldade, vamos dizer assim, com relação aos processos que envolvam o órgão regulador. E, muitas vezes, essa dificuldade se deve a uma não compreensão de quem está do outro lado. Ou seja, uma das coisas mais importantes para se entender de vigilância, tanto do setor regulado como regulador, é a empatia. Eu compreender o que você faz e você compreender o que eu faço. Quando você consegue canalizar essas informações, as coisas fluem melhor e os resultados são os melhores possíveis. E são resultados para quem? Para a população. Porque o trabalho nosso é oferecer serviços e produtos de qualidade para a população. Para isso, nós temos um slide. Coloquei aqui. Vamos lá. Peço a ajuda de vocês. Está ok, né? Está visível? Tranquilo? Bora lá começar. Vigilância sanitária e a pandemia. Um olhar farmacêutico. Aqui vem a minha formação, né? Também sou professor. Especialista em gestão de vigilância e em farmácia magistral. Só um momentinho que tem o bate-papo. Estão sinalizando alguma coisa? Ah, é só bom dia. Eu vou fazer o seguinte. Para não atrapalhar, eu vou falar. E, à medida que eu finalizar um slide, vocês podem sentir-se à vontade para fazer alguma pergunta, ok? Então, farmacêutico e a fiscalização. A importância de compreender o trabalho do outro para manter a calma e focar nas ações que garantam um serviço de saúde dentro dos preceitos legais e com a qualidade necessária para a população. Então, se eu entendo o que o farmacêutico faz e o farmacêutico entende o que o fiscal faz, as coisas se tornam muito mais possíveis de fluir. E o que é que o inspetor faz? Porque a vigilância sanitária, não vai dar para falar exatamente tudo sobre vigilância, mas a vigilância sanitária está dentro de um organograma que faz parte da vigilância em saúde. Então, nós temos a vigilância em saúde e a vigilância em saúde tem a parte de epidemiologia ambiental e a vigilância sanitária. Então, a vigilância sanitária faz parte da vigilância em saúde. E, dentro da vigilância sanitária, nós temos diversas áreas de atuação. Que áreas? Vão ter os fiscais que são especialistas, vamos dizer assim, na área de alimentos. Temos fiscais que são especialistas na área de serviços de saúde. E temos nós, farmacêuticos, que somos especialistas na área de medicamentos. Então, é muito amplo. Vai desde uma padaria, um motel, um hotel, uma indústria, um registro de produtos. Então, é amplo. Uma distribuidora de medicamentos. Então, quando você pensa em vigilância, você vê que é amplo. E a parte farmacêutica, em si, ela já demanda muita... Uma necessidade grande de conhecimento de legislação. Porque é uma das áreas mais regulamentadas que temos. Dentro dessas áreas, sem dúvida nenhuma, a farmácia é uma das que tem mais leis. E, para isso, eu diria que o farmacêutico tem que se apropriar desse conhecimento. Procedimentos operacionais padrão e fiscalização. Como garantir o cumprimento da lei diante da situação adversa físico ou operacionalmente? O que é isso? Quando eu coloco essa observação, é porque, às vezes, o farmacêutico pode se deparar com uma situação onde ele tem dificuldade para cumprir um item específico previsto na lei. Mas, se ele souber e compreender o fluxo e desenvolver um procedimento operacional padrão adequado, ele pode minimizar esse risco e pode ser aceito sem problema nenhum. Alguém vai dizer, contextualize, bora lá. Vamos supor, eu tenho uma pia e vou fazer uma inspeção numa controladora de pragas. Aí, lá diz o seguinte, que eu tenho que fazer... Eu tenho um horário que eu tenho que fazer a trips lavagem naquelas embalagens, perfurar e fazer trips lavagem. E eu tenho um outro horário que eu tenho que, vamos supor, que eu tenho que fracionar produtos. Aí, eu só tenho uma pia. O que é que você faz? Aí, você pode colocar um pop descrevendo que usa uma única pia, mas com horários e dias fixos para as atividades diferentes. Evidentemente, você quebrou do ciclo uma questão físico, que você tinha uma dificuldade. E aí, o fiscal vai verificar se é possível você executar essas duas funções, esses dois trabalhos naquela pia. E quem salvou sua vida? Um pop, um procedimento. É claro que o pop tem que ser analisado e aprovado, mas vejam a importância dele. Então, o farmacêutico se apropriar desse conhecimento, desenvolver procedimentos que possam minimizar um possível problema que ele tenha para cumprir um item específico da lei. Ele pode usar um pop? Pode. Desde que isso não vá ferir a lei, né? Mas que dê para você perceber que ele está cumprindo a lei diante da circunstância com a apresentação de um procedimento que minimiza aquele risco. Então, pop é importantíssimo a compreensão para o profissional farmacêutico. O problema é que muitas vezes ele pensa o seguinte, não é nem um farmacêutico, os profissionais em si, que o pop é um documento, é um papel que está ali. Não, ele é para ser elaborado, revisado, aprovado e treinado. E colocado em pontos estratégicos quando a pessoa faz o serviço. Eu vou citar um exemplo que eu lembro, que foi quando eu trabalhei, não vou nem citar o local, mas era com nutrição parenteral. Eu não era do setor regulador, né? Eu trabalhava no setor regulado. E a pessoa que fazia limpeza da área de nutrição parenteral adoeceu. Quando ela adoeceu, acabou a manipulação. Não tinha como fazer. Aí a gente tinha que fazer o quê? Comprar os produtos de parenteral fora. Por quê? Porque a pessoa que higienizava o ambiente tinha adoecido. Qual foi a falha nesse processo? Eu tinha entrado lá há pouco tempo. A falha nesse processo é que se você tivesse um pop e treinasse, não só uma única pessoa, mas várias, da limpeza, quando aquele adoecesse, o outro saberia fazer o processo. Porque a limpeza de uma área dessa não é uma limpeza simples. Você tem que entrar usando paramentação estéreo, né? Tem todo um processo de asepsia para evitar contaminação. Mas simplesmente parou. Por quê? Porque não existia um pop que foi colocado em prática. Vejam a importância. E gastou muito dinheiro só por isso. Por causa do adoecimento de alguém que sabia fazer uma limpeza e não tinha um outro para fazer isso. Porque não tinha um pop treinado pela equipe. Uma outra. Quanto maior a cobrança, dentro dos princípios legais, na busca por minimizar o risco antário, maior será o reconhecimento e visão de indispensável para o profissional farmacêutico, responsável técnico, farmacêutico, no caso. Alguém vai dizer, eu não entendi bem isso. Bora lá. Imagina o seguinte. Se eu chego numa farmácia, uma drogaria, e cobro itens presentes na legislação, eu boto assim. Cumprir com os serviços... Apresentar procedimentos operacionais padrão conforme os serviços farmacêuticos previstos na RDC 44-2009. Aí o cara vai ficar, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O RT era para saber disso. Aí você diz, por que você vai fazer uma pergunta dessa? Observe, se eu coloco algo na lei e o farmacêutico se apropria do conhecimento, até o dono vai dizer, ele é indispensável. Eu não faço a mínima ideia de como faz essas coisas, mas o farmacêutico sabe. Então, quando se cobra o RT, é porque você vai ter expertise no desenvolvimento do trabalho. Então, o fiscal diz, ele sabe, ou é para saber. E quando ele sabe, ele se torna imprescindível naquele serviço. Porque se fosse fácil, não precisava de responsável técnico. Qualquer pessoa faria. Então, o farmacêutico tem que parar para analisar nesse sentido. Se a cobrança é grande em cima, baseado na lei, é claro. Presta atenção. Baseado na lei, mas a cobrança é grande. Baseado na lei, se eu me aproprio do conhecimento, eu mostro que eu sou indispensável naquele serviço. Porque não é todo mundo que vai fazer, ou vai saber fazer, o que é solicitado em lei. Eu sou profissional que me qualifiquei nessa área e desenvolvi os conhecimentos necessários para executar os serviços que são necessários no funcionamento daquela empresa. Alguém tem alguma pergunta? Podem fazer, porque eu acho que depois do slide fica mais à vontade para fazer a pergunta, porque você já entra. Bora lá, acredito que não. Sazonalidade. Sazonalidade de quê? Das leis. Aqui está no bate-papo, alguém colocou alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Ah, está só juntando. Está certo, Marcelo. Sazonalidade das leis em tempo de pandemia. Observem que quando você tem um estado de calamidade pública, começam a surgir leis. A semana tem uma, na outra semana tem outra, na outra semana... E, dependendo do governo, é pior ainda. Quando eu digo dependendo do governo, você imagina o governo federal, ele muda muito. Sem entrar em questão política aqui, mas ele tem uma opinião, de repente ele muda aquilo. E hoje é isso, 30 minutos, uma hora depois já mudou. E isso mostra um certo instabilidade. Então, a sazonalidade de lei em tempo de pandemia, ela já existe. É natural que exista. E quando ela é potencializada, pior ainda. E o que é essa sazonalidade? É uma lei que está surgindo especificamente para aquele momento. O farmacêutico, ele tem que ter aquele conhecimento daquela lei, mas ele não pode esquecer da lei que rege, da lei original. Por quê? Porque a lei original pode, eventualmente, não estar sendo cumprida na íntegra durante esse período. Alguém vai dizer. Contextualize. Eu gosto de já imaginar o que o aluno faria a pergunta, né? Mania do professor. Vamos contextualizar? Portaria 344, ela não permite entrega em domicílio. Você não pode fazer entrega em domicílio de medicamentos controlados. Na pandemia, pode? Pode. Alguém vai dizer, ah, pode, agora pode. Não pode. Pode durante a pandemia. Passou a pandemia, volta ao que era previsto na portaria 344, de 98. E nas leis afins, né? Que a gente tem algumas outras. Ok? Basicamente, nós temos isso em relação à sazonalidade. Estabelecimento de saúde. Vamos lá. Alguns pontos importantes do que está na lei e do que veio agora, durante a pandemia. Entrega em domicílio em relação com a portaria 344. É importante. É o que eu acabei de falar. Não existe entrega em domicílio para medicamentos controlados. Mas na pandemia vai ter? Sim. Tem sim, durante a pandemia. 357. Depois eu vou, no outro slide eu mostro qual é a lei. Então, existe essa entrega em domicílio. O que mais mudou? Vamos lá. O medicamento, notificação de receita B, aquela azul. Ela libera dois meses de tratamento, né? Vamos lá. Um ansiolítico, diazepam, oprazolam, dois meses. Na pandemia, seis meses. O medicamento sujeito a controle especial, que é aquele receituário branco em duas vias, comum, né? Em duas vias. Ele libera dois meses. É antidepressivo. Vamos lá. Um exemplo antidepressivo, né? Floxetina, paroxetina. Ele libera dois meses. Na pandemia, seis. E os antiparksonianos e anticonvulsivantes? Que liberavam a seis meses. Já era previsto seis meses para antiparksonianos e anticonvulsivantes. E agora? Continua a ser meses. Esse aí não aumentou. Aí tem outros. Por exemplo, a notificação de receita B2, que é para anorexígenos. A sibutramina, ela permite seis meses. Mas os demais, só três. E a notificação A, aquela amarela, permite quantos meses? Três meses. E era um. Ou seja, você tem uma mudança no perfil de atendimento farmacêutico em relação ao que é previsto na portaria, com a flexibilização e virtude da pandemia. Mas isso tem dias contados, certo? Tem período, tem tempo. Já, já acaba e volta ao que era antes. Então, não apague as informações existentes na portaria 344, pelo amor de Deus. Até porque a portaria 344 é uma portaria que ela remeta à lei 11.343, 2006, que é a lei de tráfico entorpecente. Então, o farmacêutico tem que ter muito cuidado com o que está na portaria 344. Com relação a testes rápidos e relação com a RDC44, uma farmácia pode fazer teste rápido? Pode. É permitido? É. Mas o normal é que quem faça esse serviço é quem é licenciado para prestação de serviço farmacêutico. Se nós pegarmos a RDC44-2009, não confundam com a RDC44-2010. 44-2010 é antibiótico, que depois teve a 20 de 2011, que também é de antibiótico. A 44-2009 é boas práticas em drogarias. Então, essa RDC44-2009, ela delimita algumas questões, como, por exemplo, a prestação de serviço farmacêutico, perfuração de lobo auricular, a ferição de pressão, aplicação de injetáveis, glicemia capilar, a incluiu depois, colesterol também foi incluído depois. Então, o que acontece com isso? Você vê que o estabelecimento que estava preparado para prestar serviços farmacêuticos, que inclusive sai na AF da empresa, ele pode fazer teste rápido. Agora, Joãozinho, desculpa aqui, é só o jeito de falar, Joãozinho que tinha a farmácia dele, Joãozinho organizado, bonitinho, tem tudo direitinho, mas Joãozinho optou por não fazer serviço farmacêutico. Por algum motivo, ele optou por não fazer. Ele pode fazer o teste rápido? Não. O teste rápido tem que ser em quem, em quem, na portaria 344, cumpriu o item de prestação de serviços farmacêuticos. e vacina. Aí, vacina já é outra situação. A vacina tem a lei 13021 de 2014, que tornou farmácia um estabelecimento de saúde. Isso é importante, esse termo. Ou seja, não deve ser tratada pelo olhar comercial, tem que ser tratado como estabelecimento voltado para saúde, que é, farmacêutico é um profissional da área de saúde. E a vacina, ele está previsto desde 2014, com a lei 3021. A questão é que não havia a fomentação, não havia os parâmetros para colocar as vacinas dentro das farmácias e das drogarias. Quando é que passou a ter essas condições? A partir da RDC 197 de 2017, que é a que está relacionada com a aplicação e comercialização de vacina? Observem, aplicar e comercializar estão ligados. Ou seja, você não pode comercializar a vacina como toma e leva para casa. Você comercializa na drogaria e aplica na drogaria, igual acontece com essas empresas de imunização. Tem várias, não vou citar nome, porque senão eu vou estar fazendo merchandising, mas tem várias empresas que fazem vacinação em shopping. Pronto, a drogaria tem que seguir aquele mesmo parâmetro que existe para aquelas leis. Inclusive, tem que ter um gerador, porque se falta energia, você tem que garantir a temperatura adequada para aqueles produtos. Então, você não pode ter uma energia ligada simplesmente à rede normal. Você tem que ter um gerador em caso de algum problema grave. Isso está previsto na RDC 197-2017. Então, você vai dizer, então, quer dizer que se eu não tiver cumprindo essa legislação, eu não posso aplicar a vacina. Aí, outra história. Devido à pandemia, algumas farmácias podem ser requisitadas para aplicar. Certo? Ponto de aplicação. É um ponto para a pessoa receber a vacina, mas ela não vai poder comercializar quando tiver vacina. Para comercializar, tem que seguir a 197-2017. Portanto, teste rápido e vacina são coisas que vão ser permitidas, mas tem que seguir alguns parâmetros previstos em lei. Deixa eu ver aqui. Alguém colocou alguma coisa no bate-papo? Rapidinho. Exatamente, Patrícia. Aí, a colega da vigilância já explicou também. Exatamente. Para garantir que se tiver aquela queda, você garanta a temperatura adequada para as vacinas. Vamos lá. E aqui, a gente vê algumas legislações. Por exemplo, essa 377-2020 é a que autoriza a utilização de teste rápido. Ela autoriza que você utilize o teste rápido, mas o teste rápido, ele tem que ser utilizado se você cumprir com a RDC44-2009, como eu disse. Não é simplesmente eu vou botar meu teste rápido, não é assim. E ela especifica algumas coisas. Por exemplo, a farmácia tem que oferecer máscara cirúrgica para a pessoa quando ela entrar na área, é o que diz. Tem que ter uma área específica só para quem está fazendo os exames, ou seja, se eu estou fazendo um exame é porque eu sou suspeito de ter COVID. então eu tenho que ter um caixa dentro da farmácia só para atender essas pessoas, não pode ser misturada com os outros. Tem que oferecer, tem que ter o registro de cada pessoa que fez o exame, vai registrar o nome, o interesse, todos os dados da pessoa e esse formulário vai ser encaminhado para a PVISA, as informações de todos os pacientes. Deu positivo ou negativo? Tem que encaminhar todos que fizeram. Certo? Então é isso que está nessa legislação. Tem a lei 14.028 que estende a validade do receituário de controle especial. Foi uma lei apenas que estendeu por causa da pandemia, muitas pessoas não tinham acesso à médica e precisavam e as receitas estavam vencidas, então eles estenderam esse prazo e ela vai ter validado enquanto houver a pandemia. A RDC 357.2020 que é a que eu falei antes, que ela trata a quantidade máxima de controlado. Observe que a maior parte dos controlados foram para 6 meses. Dentro do serviço público tem algum? Tem um específico, talidomida, que ela é da lei 11.2011. A talidomida, ela pode liberar três meses pela 357. E se a talidomida for usada por pacientes que em idade fértil, possibilidade de engravidar, como nós sabemos, não pode, mas há a possibilidade que está em idade fértil, essa pessoa só pode receber dois meses, não pode ser três. É o que diz essa legislação específica. E a nota técnica 6, que é a que orienta as farmácias durante o período de pandemia da COVID, basicamente, né? Ela tem aquelas orientações gerais. Então, observe que isso são tudo leis que vieram a toque de caixa, para cumprir uma necessidade específica temporária e que vai, com o tempo, deixar de existir, se Deus quiser, deixar de existir. Mas aquelas bases, aquelas leis básicas, elas permanecem, certo? Para não achar que mudou tudo com a pandemia, agora eu posso isso, posso não. Não é assim. É claro que esse período de pandemia é complicado para a gente também, para quem fiscaliza, porque o medicamento, hidroxicloroquina, não é controlado, passou a ser sob controle, depois saiu, aí depois, nitazoxanida, fizeram a mesma coisa, fizeram com ivermectina, aí tem essas coisas meio, sabe? Por quê? Porque as pessoas fazem uso indevido da medicação e acaba causando problemas graves, aí você tem que ter um controle para evitar esse uso abusivo do medicamento, a automedicação. Isso aconteceu, muitas vezes, esse controle sobre o uso abusivo do medicamento, ele existe quando você percebe o risco sanitário daquela situação. Por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico, aqueles medicamentos, os famosos inibidores da COX-2, que são medicamentos anti-inflamatórios, são anti-inflamatórios, os inibidores da COX-2, eles eram medicamentos normal, igual ao o AINES, os anti-inflamatórios não esteroidais, aos anti-inflamatórios esteroidais, eles eram comercializados tranquilamente. Só que aí, o processo de farmacovigilância, onde você percebe efeitos colaterais de medicamentos, quando ele passa a ser usado por grande parte da população, você começa a verificar efeitos que não tem na literatura, perceberam que o inibidor da COX-2 causava um desequilíbrio entre prostaciclina e tromboxano, que é isso. Engrossava o sangue, vamos usar uma linguagem bem simples, aumentava a possibilidade da pessoa desenvolver trombos, e com isso apareceu pessoas que, quando morriam, iam verificar lá, ela estava tomando medicamento inibidor da COX-2, na época era o Vioxx, que até teve que sair do mercado. O que foi que eles fizeram para controlar isso? Pegaram esses medicamentos e tornaram controlados. aí você vê, o risco sanitário da medicação foi o que levou ela a tornar-se um medicamento controlado. Mas não é um medicamento que vai causar dependência química, física, não é psicotrópica. Inclusive, o certo era ela ter uma legislação específica, é uma opinião minha, uma legislação específica como acontece com antibióticos. Porque, quando você coloca um medicamento na portaria 344, a comercialização indevida dela é caracterizada tráfego de entorpecentes, porque são psicotrópicos e entorpecentes. Mas, no caso dos inibidores da COCOS-2, não, eles não são. Então, eles deveriam ter uma lei à parte. Na verdade, eles só estão controlados pelo risco sanitário. Basicamente é isso, eu não vou tomar o tempo, nós teremos horas e horas para falar em vigilância, porque tem muito assunto, é muito bom. Eu sou suspeito em falar, porque eu gosto muito da área, mas aí, respeitando o prazo que nós vamos ter outros palestrantes, eu vou parar por agora. Um abraço e espero que tenham gostado. Bem, foi excelente, não sei vocês, mas eu adorei, acho que esclareceu muita coisa, a gente sempre aprende, por isso que é importante a gente estar com o copo meio vazio para aprender. Na verdade, eu quero fazer uma pergunta, não sei se mais alguém quer fazer pergunta, pode ir abrindo o microfone para a gente poder identificar se alguém quiser fazer uma pergunta. é uma pergunta, é um, sei lá, sei lá, uma indignação como farmacêutica, como você falou no início, né? Vou pegar a Aldo daqui a pouco também, que é o nosso próximo palestrante, porque dá a impressão, às vezes, que a vigilância pega no pé de uns e os outros que estão errados no caminho, que a gente sabe, que todo mundo sabe, que é uma coisa que a gente termina sabendo do outro, não pega no pé. Outra coisa, a gente precisa muito do apoio da vigilância, porque, infelizmente, os donos de empresas em geral, até assim, dos órgãos públicos, muitas vezes, só conseguem seguir a legislação quando são pressionados, porque, para seguir a legislação, existe custo, como contratação de farmacêutico, como organizar uma área, ter uma área separada para alguma coisa, e etc. Entender-se, Claudio? Então, muitas vezes, quando a gente recebe uma visita de vigilância, a vigilância fazendo uma indicação de que precisa fazer aquilo, tal, nos ajuda, não só na parte particular, muitos daqui também têm outros vínculos, como eu, como também no órgão público, e acredito que Mário está assistindo também, muita coisa a gente poderia fazer, por exemplo, na farmácia, se a gente tivesse alguém que dissesse de fora, olha, para poder fazer isso, já que é uma farmácia, tem que ser isso, isso e isso, porque aí não é Mário falando, não é Mário, não é Mário dizendo, está inventando coisa, é alguém, um órgão, dizendo assim, olha, a gente precisa fazer isso na farmácia, aí Mário vai, joga para quem é maior dele, diz, a gente precisa seguir o que o pessoal está mandando aqui, ajuda, mas a gente já tem atuado assim, Marcelo, o gestor, tal, aqui quando chega os relatórios de vigilância, os relatórios do CRF, tanto que a contratação dos farmacêuticos que vieram dos concursos são da questão da notificação do CRF e das comunicações de vigilância sanitária, a gente precisa muito e é muito benéfico, é mais essa pontuação, que às vezes a gente sente em alguns locais, no caso da farmácia não, como o Mário falou, mas em alguns locais que a gente precisa desse apoio, porque às vezes a gente diz, faça isso, aí o cara da vigilância chega lá, não pontua aquilo, aí o dono olha para a gente e faz, e tu não falou que precisava fazer isso? O cara não falou nada, invenção tua. Eu costumo, Marcelo, dizer o seguinte, que primeiro entendamos que o serviço público em si, a fiscalização é um pouco diferente pelo sentido da necessidade de vir do Ministério Público, que é comum quando chega do Ministério Público solicitação para inspeção em unidades públicas, geralmente a demanda vem assim, porque não vem da necessidade do licenciamento dela para a vigilância, não é comum isso acontecer. É claro que existe o licenciamento, até porque a Lei 3021 ela coloca que todo o estabelecimento de medicamento é licenciado, mas o olhar vem do seguinte, o olhar do fiscal, eventualmente pode ter diferença? Pode. Eu costumo dizer que pode porque não é porque é certo ou errado, mas o ser humano é falho, não é uma máquina, então eventualmente pode haver diferença porque se você pegar guardando as devidas proporções, você vai num juiz e ele dá um parecer e o outro juiz em cima da mesma situação dá um parecer diferente. Por quê? Porque pode existir esse olhar, não estou dizendo que é certo, mas pode existir. Agora o que não pode configurar é mudança drástica do que é previsto em lei. Eu vou dar um exemplo clássico, se você pegar a RDC44 ela diz que você tem que ter uma área para o DML, que é o depósito de material de limpeza, então você tem que ter uma área estrutural aprovada em planta para ter isso. Se alguém for bem legalista, ele vai dizer eu quero, não é o que eu quero, eu quero no sentido de cobrar a lei quando eu falar, nós precisamos que seja feito assim porque está previsto na lei, área na planta com DML, tudo bonitinho. Ótimo. Mas pode chegar um fiscal que olha a farmácia e diz, poxa, essa farmácia, a estrutura dela não é tão grande, tão pequena, eu vou resolver, eu vou pedir para você resolver esse problema do DML com um armário, um armário mesmo, daqueles transversais que não tenham prateleira, que caiba, que dê para você colocar uma vassoura, um rodo e o material de limpeza nele e identificar. Observe que foi usando o princípio da razoabilidade aí nesse caso que solicitou que você colocasse um DML que não está na estrutura de alvenaria. Então, eventualmente, pode acontecer isso em virtude do olhar, né? Aí você diz, um está certo ou está errado, não, todos já estão certos, a questão é que um que foi muito em cima do que está na lei, aquele sentido é e é, está assim na lei igualzinho e às vezes tem um outro que consegue, aquela coisa que eu lhe disse, o POP consegue minimizar uma falha que existe no processo. Aí tem fiscal que já tem outra visão, então isso eventualmente vai ocorrer. Agora, o que a gente percebe é que os estabelecimentos que você, por exemplo, você pontuou, ah, está cobrando de mim e cobra do outro. Muitas vezes as pessoas não sabem o que está acontecendo com aquela outra empresa. Eu vejo muitas vezes as pessoas reclamando de uma empresa e quando olha não sabem que ela tem 10 autos de infração e está com o nome no, já foi colocado o nome pelo órgão, pela prefeitura, porque não pagou multa, enfim, porque existe essa coisa que a gente chama a parte do direito sanitário, que é o processo administrativo sanitário, quando gera o alto vai ser julgado e isso vai causar uma multa, uma interdição, alguma coisa. e muitas vezes essa empresa está nessa situação, ela não foi interditada, mas ela está nessa situação, porque interditar tudo é complicado, vão logo dizer, eu acho que vigilância é essa, só faz interditar. Então, quando a gente chega para interditar alguma coisa é porque o risco sanitário é muito claro, é uma coisa muito presente. Em geral, a gente tende a evitar, até porque isso pode ter problema em impacto no emprego, tem vários outros fatores que estão relacionados. A gente interdita só quando é um caso grave de risco sanitário realmente ali, dizendo ali, não, não tem como. Aí, caso contrário, é autuação, entendeu? Agora, se você perguntar, tem gente que não está nem aí, tem, tem gente que não está nem aí para autuação, é o perfil, mas aí ele também está com problema no CNPJ dele, para compra, não sei nem como é que ele faz. Aí, basicamente, é isso. Então, o olhar vem disso. Mas a lei, ela tem os parâmetros definidos e a gente não pode fugir do que está nela, isso aí é claro, não pode fugir. Agora, se você pegar, o decreto estadual é o 2798 de 98, se eu não estou enganado. O decreto estadual, o artigo 540, ele diz que o fiscal sanitário, ele pode solicitar documentos ou situações específicas em virtude do olhar dele e do risco sanitário que aquilo vai proporcionar. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, não precisa estar na lei, exatamente na lei. Basta que o fiscal perceba que aquilo leva a um risco sanitário. Então, a lei, ela foi tão perfeita nesse sentido que ela colocou o poder naquela, agora também, é necessário que as pessoas que trabalham nessa área tenham uma cabeça boa, né? Então, ele colocou o que foi. Eu queria aproveitar esse seu raciocínio aí de cabeça boa e fazer uma pergunta para você em cima de tudo que está acontecendo com o uso de medicamento off-label. A gente tem tido grandes dificuldades na relação com o Ministério da Saúde, inclusive no abastecimento imediato de medicamentos, né? Uma série de medicamentos em falta, inclusive medicamento para enfrentamento ao Covid, como é o caso da imunoglobulina. Eu queria te fazer uma pergunta, como que as agências de vigilância, tanto municipal, no seu caso, você trabalha no município, mas é estadual, tem atuado com relação ao enfrentamento ao uso off-label de medicamentos? Como é que você consegue enxergar isso aí na tua visão como farmacêutico? Com toda a experiência que você tem, queria aproveitar e comunicar que nós já estamos com o presidente do Conselho Regional de Farmácia, doutor Aldo, ele está no grupo, já está presente, eu queria cumprimentá-lo em nome da assistência farmacêutica pernambucana e dizer da nossa satisfação em poder estar atuando junto com o Conselho Regional de Farmácia nesse momento. Eu faço essa pergunta para você, deixo para o doutor Valdemir, que também está presente, e também deixo a mesma pergunta para o doutor Aldo. Como se dá a participação dos órgãos reguladores, considerando que o Conselho Regional de Farmácia é um órgão regulador, considerando que as agências de vigilância sanitária são órgãos reguladores, como vocês conseguem ver o uso de medicamentos off-label num momento tão emblemático como esse para a saúde pública no mundo? Normalmente, o que acontece, Mario, é o seguinte, primeiro, você falou da vigilância, só para todos, para vocês compreenderem, porque muitas vezes o farmacêutico não entende esse processo, os profissionais em geral da área de saúde. Nós, na verdade, somos integrantes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, então não existe hierarquia entre Anvisa, APvisa e Vigilâncias Municipais, o que existe é pactuação. Por exemplo, quando a gente chega em Olinda, a gente faz tudo, farmácia de manipulação, faz tudo, porque foi pactuado dessa forma. Se você chegar num município pequeno, vamos supor, vou colocar o oricuri, isso natural de oricuri, se você coloca o oricuri, ele não vai fazer isso, por quê? Porque provavelmente o município não está qualificado tecnicamente para essas funções, mas se ele disser eu quero fazer inspeção sobre todas as atividades dentro do meu município, ele assume, e a partir do momento que ele assume, deixa de ser da APvisa. Então, só para você entender, não existe a hierarquia, o que existe é a pactuação dos serviços que vão ser inspecionados. Se o município, se eu assumir tudo isso, eu vou fazer a inspeção em tudo, e o município, o estado não entra. Certo? Agora, já para a APvisa, você fica mais na questão de leis, a regulação em si. com relação ao uso of labor, muitas vezes vem de demanda, demanda, às vezes acontece uma situação e tem a demanda, demanda de, que aquele medicamento causou um problema e que está sendo prescrito, tal, tal, aí vai ser tomado as medidas cabíveis. Por quê? Porque autorização para uso of labor existe, tem que ser solicitado, mas existe. e tem que ter cuidado para não entrar na responsabilidade do prescritor. É o que eu gosto, geralmente, do que eu sempre falo isso, é o que eu gosto dos protocolos clínicos, é isso, porque o protocolo clínico, ele amarra de uma forma que evita as pessoas de usarem o que está de acordo com a sua cabeça, que é complicado, porque o UFLAB, a gente sabe que existe porque ele é benéfico quando ele é feito sob controle. É tanto que o sidenafil, o Viagra, era hipertensão pulmonar e hoje o uso basicamente foi para a área of labor toda, que é para a impotência sexual. E nós temos menos medicamentos assim, que tem uma origem, a hidroxicloroquina mesmo, estão querendo criar até muito mais do que ela é, que foi por alupus. Então, a base, muitas vezes, é denúncia, é demanda de algum caso específico onde foi feito o uso daquela medicação fora do que é previsto para ela. Agora, um prescrito, ele pode solicitar o uso da medicação off-label, autorização? Pode, pode ser solicitado da agência, sim. Basicamente é isso. Mais alguma coisa? Não, só isso. O bom é que você foi logo no Viagra, não? É porque o medicamento mais vendido, era, né? Era o medicamento mais vendido no mundo, já foi, não sei se é ainda. E com relação aqui, o que eu vi aqui no bate-papo... Agora é cloroquina, e vermelho fina, os hidromicinos. Está por aí. Pronto, basicamente é isso, ok? Mais alguma pergunta, gente? Fale agora, ou fale daqui a pouco? Se a Patrícia quiser colocar alguma coisa aí também, Patrícia, trabalha com vigilância, tem a vivência dela, se ela quiser pontuar alguma coisa, pode ir. Aqui é diálogo, construção. Isso, é um bate-papo de colegas. Bem, aparentemente ninguém quer fazer nenhuma pergunta. Mário? Pode fazer a apresentação do doutor Aldo, eu já fiz o cumprimento a ele, você pode cumprimentá-lo e chamar ele aí. Bem, então, agradecendo novamente a... Marcela, Marcela, rapidinho, só antes de tu apresentar, Aldo, dá até prazer aí a presença de Aldo, do representante da nossa classe, né? Mas, aproveitando antes, só um detalhe aqui, que sempre acontece, que eu não pontuei, mas que os farmacêuticos perguntam sempre sobre isso. Fiscalização. Tem que ter o farmacêutico na fiscalização em drogaria. Existe legislação que trata desse assunto, mas o problema, sabe qual é? Eu vou dizer exatamente qual é o problema, porque se você não tiver dos dois lados, você não entende o que acontece. Se você chegar, eu vou colocar um exemplo, o sertão, Trindade, Araripina, Uricuri, Panamirim, se você tiver uma vigilância sanitária e o farmacêutico trabalhar lá, ele não pode trabalhar mais em lugar nenhum, que seja do setor regulado. Está entendendo isso? Ele não pode trabalhar no local, porque ele vai fiscalizar esse local. Conflito de interesses, né? Então, aí eu pergunto, qual é o farmacêutico que vai querer trabalhar em vigilância? Aí você, essas áreas, elas vão se estar desassistidas de profissional farmacêutico, porque ele não quer assumir um trabalho que corta, pó da possibilidade dele ter outros trabalhos, porque um só não é o bastante, nem sempre tem um salário tão bom. Existem municípios que têm um plano bom, por exemplo, a Linda, graças a Deus, tem, o Recife tem, para quem é da vigilância tem algumas gratificações, mas a maior parte do município não tem nada, é só o salário base, aí ele assume e não pode mais trabalhar em lugar nenhum. Eu só estou explicando para entender o que está ligado a esse processo, entendeu? De nem sempre ter farmacêutico para fazer inspeções em áreas mais... Aqui não, é tranquilo, né? Porque você tem possibilidade de serviço público, tem possibilidade de lecionar, mas no interior é mais complicado, aí é um dos motivos, certo? Isso serve para reflexão e tentar uma forma de corrigir isso futuramente. Pronto, um abraço e obrigado, viu? Perfeito, muito obrigada, viu, Cláudio, por ter aceito o nosso convite, até porque foi um pouco em cima da hora e você com perfeição cumpriu o desafio, muito obrigada mesmo, viu? Agora a gente vai começar com o doutor Aldo Passe Longo, o nosso presidente do CRF, agradecemos imensamente, ainda mais nesse dia que é o dia em comemoração ao farmacêutico que o senhor como disse está cheio de eventos, cheio de participações e conseguiu nessa agenda tão apertada um tempinho para nós, então a gente agradece muito, o desafio para o doutor Aldo foi ele explicar um pouquinho do papel do CRF nesses tempos de pandemia no apoio e na fiscalização ao trabalho do farmacêutico, né, que é um dos papéis do CRF, então a gente dá as boas-vindas e manda ver. Então, bom dia a todos, né, começo parabenizando, né, para mais um dia do dia 20, né, de janeiro, dia do farmacêutico, né, a gente, um evento importante, né, aí cumprimento, né, a brilhante palestra do doutor Cláudio César, né, também estou vendo aí o nosso tesoureiro, doutor Ricardo, né, e também gostaria, né, de agradecer o convite, né, vindo de doutora Marcela, né, e do doutor Mário, né, cumprimentando a todos e falar um pouquinho do papel do Conselho, né, do que ele representa, esses momentos que foram cruciais na pandemia, né, e com mais ou menos o direcionamento, né, conforme, né, nessa conversa, vocês podem interromper, porque tem pontos importantes, não só relacionados com a pandemia, né, como eu também estava visualizando a palestra, tem aspectos, na verdade, que são históricos, tanto associados à questão da fiscalização e vigilância que temos, como também a parte da vigilância e saúde e vigilância sanitária, que na pandemia houve algumas argumentações, mas, na verdade, são pontos críticos e sempre visualizamos. Antes de mais nada, né, é só lembrar que os conselhos, qualquer classe foi instituída na década de 60. Então, os primeiros conselhos a serem formados foram de medicina aqui em Pernambuco, claro, e depois foi de farmácia em 61. Então, a gente está completando, né, hoje, décadas, né, nesse, em 2021, né, 60 anos, já é um marco. E é regional porque tinha abrangência, lembrando, tanto da Paraíba, aqui, né, Pernambuco, né, Rio Grande do Norte e Alagoas. Qual a importância? Os conselhos, na verdade, foram instituídos para fiscalização das atividades, né, correlacionadas. O termo fiscalização, na verdade, está na presença de um profissional e aí foi excelente abordagem da questão de responsabilidades técnicas, né, de todas as outras, das atividades todas que compreendem, hoje, a pressão farmacêutica, né, junto com a zonoterapia, que foi regulamentada pelo Conselho Federal de Farmácia no ano passado, hoje temos 118, né, atividades. Então, é um, hoje, a farmácia em si, temos um grande quantitativo de atividades e na área de saúde é um dos que tem a maior quantidade. Bem, o que acontece durante a pandemia, né, quando surgiu o decreto estadual no dia 16 de março, começou, na verdade, um grande problema relacionado, primeiro, quais profissionais vão ficar home office e quais vão trabalhar. E aí, o farmacêutico realmente teve um destaque muito grande, porque, pela mesma lei mencionada, a 13021, o profissional de farmacêutico, né, ele tem obrigação, né, de estar presente durante durante a pandemia, mas os outros, como nutricionistas, dentistas, né, entre outros, eles tiveram que realmente fazer o home office. enquanto o profissional farmacêutico realmente ficou na frente. E, dentro desse período, principalmente na região metropolitana, houve alguns problemas relacionados à interpretação da atividade farmacêutica, né? Então, eu acredito que todo mundo lembra do período que ia começar o rodízio e os profissionais já estão, né, fazendo. Então, os profissionais estão, acredito que a internet do doutor Aldo tenha caído. Vamos aguardar um pouco para ele retornar. Eu pedi para, se for o caso, todo mundo está me ouvindo? Sim. Eu pedi para, eu pedi para, se for o caso, ele desligar a câmera, porque aí a internet, se estiver fraca, a gente fica só ouvindo o áudio dele, tá bom? Vamos aguardar um pouquinho. Isso é coisa comum, tá bom? Estão ouvindo? Voltou. 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 Eu vou tirar realmente o vídeo que está tendo oscilação, porque está com possibilidade de chuva. Bem, vocês ouviram mais ou menos até onde? Você estava pontuando as questões relacionadas ao... a função do farmacêutico dentro da estrutura de saúde como um todo. E aí você falou de algumas questões relacionadas ao CRF. Pronto. Eu estava comentando, na verdade, a... da drogaria, né? Os farmacêuticos que trabalhavam na drogaria e que também trabalhavam nas farmácias de manipulação. Isso. Na verdade, o que estava acontecendo? Não tinha... Caiu de novo? Como é aí a situação? Estou tentando fazer contato com o Aldo, porque se ele estiver muito impossibilitado, eu subo alguma palestra até estabilizar a dele, tá bom? É, aí colocou o Valdemir ou a Amanda enquanto o Aldo tenta estabilizar a rede dele. Ele disse que deve estar querendo chover em Serra Talhada. Quando chove lá é meio complicado mesmo. Ele só está conectando o cabo. Ele pediu só uns minutinhos que ele está fazendo uma conexão com o cabo lá para ficar melhor. Porque ele vai entrar numa palestra, Mário. Aí se puder esperar cinco minutinhos porque se não ele entra na palestra a gente perde a dele hoje. Não, tudo bem. Então vamos esperar aí, pessoal. Pedir aí a compreensão de todo mundo para a gente poder ter Aldo falando que é muito importante. Aldo entrou novamente. Ele já deve dar início, tá bom, gente? Pronto, desculpem. Eu fiz o cabeamento aqui para continuar. Estão ouvindo bem? Excelente. Tudo certo, Aldo. Agora sim. Pronto. Está cabeado. Então, qual a importância que eu estava mencionando no primeiro impacto? Quando aconteceu o rodízio, né, para, no período de pandemia, entre, principalmente, abril e maio, então houve um problema principalmente, né, da configuração de que quais profissionais poderiam e não poderiam, não deveriam aderir ao rodízio. Então, houve uma argumentação naquele período, né, e, na verdade, houve a interpretação inicial, né, que o farmacêutico que trabalhava em drogaria, não teria que fazer o rodízio. Então, houve até a explicação do conselho, né, que enviamos para o secretário de saúde, explicando a necessidade do farmacêutico dentro das farmácias e drogarias, para nós, de manipulação e drogarias, e esse impacto, né, houve também um respaldo até da população. Por quê? No período de março até meados de julho, o Serviço de Saúde de Urgência e Emergência, ele estava se dedicando, né, a, explicitamente, ao COVID. Aí que vem o detalhe principal, que eu acho que isto tornou a configuração da suscetibilidade da sociedade a entender a importância do farmacêutico. Não somente no ato de dispensar o medicamento, mas também da sua orientação. Por quê? A maioria das pessoas não iam em policlínicas, não iam hospitais com receio de pegar o COVID, né, de ser contaminado. E também os serviços, eles se dedicaram exclusivamente a isso. Então, qual foi o ponto de apoio? Né, o ponto de apoio foi principalmente na nível comunitário das farmácias comunitárias. Então, isso trouxe uma importância, né, e aí até a visão, porque, apesar de muita discussão e tudo, o serviço público não conseguiria suprir até os exames que, do COVID, né, a gente teve centros de referência, né, eu estava dentro, né, do aspecto como farmacêutico distrital, mas a gente observava que, pronto, a melhor, a prefeitura, vamos dizer, mais organizada que a do Recife, ela não colocou em todos os postos, né, para fazer o atendimento, para fazer os exames do COVID. E não tinha nem profissionais, porque, a princípio, aqueles que tinham, né, comorvidades, aqueles que, acima de 60 anos, não estavam, poderiam trabalhar. Então, tinha um número restrito. E aí, entrou, né, que eu chamo atenção, né, os exames COVID em farmácias. Então, participamos, né, e aí eu falo papel excelente, porque, do ponto de vista, né, da regulamentação desses profissionais e do estabelecimento frente ao conselho, ela se adequar, certo? E ter um profissional adequado, capacitado. Mas, toda a verificação frente vem em cima, como o doutor Claudio disse, das portarias da Anvisa. então, várias empresas, estabelecimentos, entrarem em contato com o conselho e, em conjunto, entrarem também em contato com as vigilâncias sanitárias, né, e, claro, essas vigilâncias sanitárias interpretaram, né, e eu falo muito isso, que é importantíssimo, né, a importância do que foi falado, mencionado anteriormente, é um trabalho em conjunto. Então, várias vigilâncias sanitárias tiveram a mesma interpretação, né, tanto as municipais como também a estadual e houve autorização desses testes COVID, né, para a população, né, então, é importante a gente ver o caminho que se seguiu e, não só baseado numa lei, a 13021, né, mas baseando-se na necessidade da farmácia ser um estabelecimento de saúde, é um estabelecimento de saúde. Então, houve essa provocação e, hoje, né, temos, né, uma visão totalmente diferenciada. O que eu também ressalto, né, é, independente, que é, no ponto de vista sanitário, há argumentações que houve em cima dos medicamentos, tá? Aí eu vou pontuar uma fala, né, a pergunta e o impacto da resposta dos medicamentos off-label, né, que entraram vermectina, azitromicina. É importante, né, saber que até do parâmetro do federal, né, do âmbito de pesquisa, quando se fala em medicamento off-label, é muito aplicado em hospitais, que são a quê, necessariamente? a gente sempre tem que lembrar com o farmacêutico, todo medicamento tem um aspecto farmacoterapêutico, a sua dose para aquele tratamento determinado. Então, dentro dessas doses usuais, pode-se utilizar alguns medicamentos para tratar outras patologias, mas isso tem que estar baseado em evidências, em estudo, o que houve, e eu chamo a atenção, que houve até cartas de pronunciamento do Conselho Federal, do Conselho Regional, do resguardo da segurança. E se tomou do ponto de vista estadual, junto com as vigilâncias, as vigilâncias, eu chamo a atenção, criou o respaldo, e aí nós visualizamos dentro do Ministério da Saúde, a questão de ministros, que tomaram uma frente e tornaram esses medicamentos que eram covid controlados. Por quê? A compra desnecessária e o uso desnecessário, e lembre-se que a gente tem uma falha, que eu sempre menciono como professor que é grande. Nós só tomamos alguma providência quando acontece algum fato grave. Então, o que aconteceu? Todo mundo sabe que vários medicamentos apresentam necessariamente um potencial tóxico. Aqueles que agem sobre o sistema nervoso central ou causam algum risco à gravidez, nós colocamos eles com controlante. Beleza, tem a portaria, a 344. Mas é bom sempre fixar e ter em mente que a maioria dos medicamentos são vendidos com prescrição médica, são tarjados. Mas, aí vem um fator que nós, como farmacêuticos, temos, não só como farmacêuticos, mas a saúde, tem que lembrar da importância do acompanhamento, tanto pelo médico e o acompanhamento farmacoterapêutico, porque todo mundo sabe que ainda há a venda de medicamentos como anti-inflamatórios, outros, que podem causar necessariamente grandes problemas na saúde sem ter necessariamente uma receita médica. Então, é essa alusão que o ato de ter o fator financeiro, comercial, que o farmacêutico começou a ser visualizado como aquele que vai dizer como foi colocado aí, dizer não, porque temos o nosso pódio de ética, temos o nosso profissionalismo e somos responsáveis técnicos, e na ausência necessariamente do responsável técnico, o outro lá, farmacêutico, que é o assistente, ele tem toda a visão e toda a visão de atividade de se não se comprometer, melhor, se comprometer e saber qual vai ser liberado adequadamente e prestar o serviço farmacêutico. Então, eu chamo atenção em cima disso, porque se tornou bem notório isso. Então, muitos se usavam nas mídias, aí temos que ter um cuidado, fazer o alerta ao paciente e há mudanças. Qual a principal que eu acho bem conotória hoje em dia? Antes, o farmacêutico estava lá por força de uma lei e ninguém observava, a sociedade não via a necessidade do farmacêutico nem a força dos empresários também impunha, é ter para liberar uma CR, é para ter quando a entrada na vigilância sanitária, aí eu vejo o aspecto dessas associações nossas, dessas instituições, porque só se dá entrada na vigilância sanitária se der a entrada primeiro no conselho. Ter um profissional lá responsável para fazer todo esse andamento. mas fora esse aspecto que muita gente fala que é burocrático, que é o fator financeiro, começou a configurar uma mudança na sociedade mais prominente, mais eficaz. Por quê? Antes, fora essa necessidade, hoje observa-se que é um ponto realmente de saúde a farmácia. e hoje há os destaques que foram visualizados na pandemia, por exemplo, independente que seja na comissão da Anvisa para a liberação das vacinas, havia uma farmacêutica. Tinha outros profissionais, inclusive advogados, mas a ênfase, até o aspecto técnico de falar das vacinas foi bem destacado pela farmacêutica. Então, essas atividades, essas possibilidades que houve a importância. Onde entra o CRF? Aí entra o que eu falo que é importante a fiscalização. E aí eu estava acompanhando o CRF, como também temos os outros instituições fiscais, nós temos um corpo de fiscais aqui na sede, na região metropolitana, temos outros dois fiscais, um que fica em Caruaru e outro que fica em Petrolima. a princípio, a princípio, por determinação, pela questão da pandemia, realmente ficou privativo não fazer a fiscalização. Mas, a partir de julho a setembro, houve a liberação e aqueles fiscais que tinham possibilidade, porque temos fiscais, claro, está reduzido porque temos fiscais com doenças crônicas acima dos 65 anos que impossibilita realmente de fazer a fiscalização. Então, eles ficaram home office e aqueles que têm possibilidade quando fiscalizar. E aí vem a pergunta que eu acredito que o doutor Marcel ia fazer. Fiscalizamos, certo, aquelas e priori fizemos as rotas e as rotas foram em cima tanto das regulares que tinham alguma pendência, mas aí fomos principalmente em cima de quais? Das irregulares e a grande quantidade de ilegais. O que eu estou falando que é importantíssimo dizer. Uma firma irregular, estabelecimento irregular farmacêutico, é aquele que deu entrada, tem um farmacêutico cadastrado, mas às vezes tem alguma pendência em assistência farmacêutica, alguma documentação, aí simplesmente uma firma irregular. E aí cabe ao farmacêutico, ao órgão, buscar essa regularização. Mas realmente temos um ponto que é importantíssimo, porque durante a pandemia dois pontos ficaram bem exacerbados. As farmácias que ficavam abertas, qualquer um pensa que pode abrir uma farmácia, e os mercados que é genoalimentíssimo. Então, o que aconteceu? Realmente, houve aberturas de um número bem, pode dizer, generoso de estabelecimentos ilegais. Aí que vem o grande problema. Como identificar esses estabelecimentos ilegais? Primeiro, o fiscal indo na rota, visualizando que nós não temos esse cadastro, ele vai lá, vai verificar e vai sondar. Então, ocorre a fiscalização, a geração do alto de infração. ou por denúncia. E aí, eu chamo a responsabilidade de todos. Porque, às vezes, não podemos adivinhar onde tem uma farmácia ilegal. Então, realmente, lembre-se, medicamento é privativo do farmacêutico. Não há nenhum outro profissional que pode fazer isso. Desde a sua produção até a sua dispensação. Então, fizemos este, melhor, estamos fazendo esse procedimento. E aí, eu falo uma coisa importantíssima. Ah, como agir em pandemia? A gente sabe que tem que ter o medicamento para segurar, mas esse medicamento tem que ser de forma responsável. Mas, o CRF é uma instituição que não tem poder de polícia. Para gerar o áudio de infração, muda-se. Se tiver CNPJ, não há muito que se fazer, porque até para cobrar é difícil para gerar. Então, o que nós fizemos como órgão nessa pandemia? Eu sei também, como eu sempre mencionou, a gente fez uma fiscalização parceira em concomidância com algumas vigilâncias sanitárias. Recife, Jaboatão, entre outras. Por quê? Quando vamos com a vigilância, a vigilância realmente pode fechar o estabelecimento. Então, houve essa cooperação e, principalmente, quando tem esse arcabouço, fica muito difícil ter a escapatória daquele proprietário, coisa, porque tem tanto o aspecto da atividade e tem tanto o aspecto sanitário. Então, houve em Paulista, por exemplo, estabelecimentos que foram fechados e várias notificações de correção e adequação. Então, isso foi importantíssimo. Outra que é importante dizer foi que durante veio a participação do Conselho Federal de Farmácia, que doou quantitativos para os conselhos regionais para fazer os kits do COVID para os profissionais farmacêuticos. Então, recebemos uma verba onde, através de processo solicitatórios, entre outros, compomos um kit. O grande problema de todos aqui do CRFC era fazer a distribuição. Primeiro, aquisição, porque comprar um álcool, beleza, mas a gente queria fazer um kit adequado, como a gente fez, que era duas máscaras, um face shield, o álcool, e compor um kit realmente com especificações. Vamos aqui ser bem em detalhe, fazer um face shield. O face shield, para ser usado para profissional de saúde, não poderia ter abertura na parte superior, teria sido adequado. A parte da proteção, que tipo de material seria? e principalmente, como é uma coisa de plástico ultra fina, não poderia cortar. Então, isso foi bastante observado. O tipo de álcool, porque até chegar ao profissional, o álcool tinha que manter as qualidades. Então, realmente, compor seu kit e esse kit foi disponibilizado. E aí vem a sequência. como? Então, levamos através do processo de fiscalização, da subsede, de parcerias e realmente chegar ao profissional farmacêutico. Então, tivemos algumas dificuldades porque, infelizmente, a gente não sabe quando chega numa farmácia, na troca e tudo, a gente entregava ao profissional, perguntava ao profissional quantos outros farmacêuticos tem? Tem tantos. Ele assinava, e disponibilizava para o restante. Quando chegava em algumas empresas distribuidoras, realmente, a gente ia, se falava com o farmacêutico para não ter problemas relacionados a isso. Então, é importante ter essa visão que o farmacêutico tinha, necessariamente, essa que está presente ou vir nas subsedes, na sede, e nos nossos parceiros que tivemos, tanto na Mata Norte, como foi falado, interior, Icuri, entre outros, a gente pegou representantes, junto com a fiscalização, para fazer essa parceria. E conseguimos entregar um grande número de farmacêuticos. Outra questão bem importante relacionada à espera da pandemia foi relacionada principalmente às várias mudanças de RDCs, portaria, legislações, entre outros. Então, começamos a fazer um trabalho logo quando começou. Foi um trabalho exaustante, por quê? Sobre a venda de álcool, como seriam os kits COVID, como seriam vendidos em farmácia. Então, buscamos, junto aos órgãos, um entendimento para fazer a divulgação de como seria, porque teve até uma cobrança também das mídias. Então, isso é importantíssimo, porque tanto as mídias cobravam dos órgãos regulatórios, entre outros, então, todo mundo observou o CRF juntamente com as vigilias sanitárias e com gestores falando como vai ser esses procedimentos. E aí, eu faço até um atento, que é importante todos saberem. Por exemplo, ainda se questiona o farmacêutico, a gente está recebendo sempre a vacina. Todo mundo sabe que o farmacêutico é um profissional de saúde. então está da primeira fase. Mas ainda vem uma outra questão. Então, a gente está tomando até as medidas, mas os prioritários. Vocês veem, qualquer plano de vacinação, começam os prioritários do que? As pessoas que trabalham em hospitais diretamente com COVID e as casas de idosos e outros que têm idosos com acima de 80 anos, entre outros. então, essas primeiras levas foram em cima deste público. Mas vocês já viram os farmacêuticos que trabalham nos municípios e nos hospitais diretamente com COVID realmente já iniciaram a tomada da vacina. Lembre-se que é importante todos saberem, o CRF não é um órgão de fiscalização do farmacêutico, ele fiscaliza da atividade profissional. De tal forma também que o principal é regulamentar a proteção e protegê-la. Então, protegemos. Então, independente qualquer dúvida, qualquer apelo tem que ser tirado e nós, como CRF, temos que cumprir essa obrigação. Então, lembre-se que é importantíssimo disso, é um órgão de proteção da atividade profissional. Eu acho por causa, não sei o tempo, mas já está dez e meia para passar para o próximo palestrante, mas aí estou aberto, doutora Marcela, também a perguntas e outras argumentações para poder auxiliar. Foi excelente, acho que bem esclarecedor e eu vou abrir para as perguntas, a gente já agradece assim, porque foi muito bom, até agora a gente está gostando muito, eu estou recebendo muitas mensagens pelo WhatsApp, por outros meios, parabenizando a iniciativa, o CRF e Cláudio e todos. Tem uma pergunta aqui no chat para o senhor, que é uma pergunta em relação às empresas transportadoras de medicamentos, como está a adequação das CRs dessas empresas, porque existem muitas que ainda não possuem o profissional farmacêutico, né? E também, eu quero até acrescentar a pergunta, porque aí tu já responde no bolo, existem farmacêuticos que tem 300 empresas, né? Aí a gente não sabe como é que esse povo consegue, né? Assinar para tanta empresa e outros a gente assina uma quando realmente cumpre o horário, não consegue ter essa coisa toda, né? Então, você já poder responder? Então, ótimo, né? É uma pergunta excelente de, e eu vou falar de maneira geral só para vocês entenderem, que é importante ter interpretação, tá? Lembre-se que quando se trata de medicamento é privativo de farmacêutico, ponto. Segundo ponto principal, hoje, né? Vocês viram até divulgou, temos cerca de 6 mil profissionais farmacêuticos, tá? Ativos. Hoje o CRF está no número 9.100, mas não temos 9.100 profissionais. Temos, porque muitos já faleceram, outros já não mais trabalham, então, ativos, temos 6, mais ou menos, mais de 6 mil. E estabelecimentos estão em torno de 8 mil, mas aí o que acontece? Numa farmácia, né? Entre outros, temos uma importância que, para uma farmácia, não precisa de um farmacêutico, precisa de 2, 3 ou mais, dependendo do horário de abertura do estabelecimento. Isso acontece com as transportadoras de medicamento. Então, temos duas configurações. Aquelas que são transportadoras de medicamento e distribuidoras, as distribuidoras em si, pelo plano de fiscalização durante todo o período de funcionamento, tem que ter um farmacêutico. Então, nota-se, todo o período de abertura se for medicamento. As outras, há uma adequação no plano de fiscalização, tá? Porque tem de materiais de saúde, que outros profissionais também podem assumir. Então, a depender, pode ser 20 horas, 30 horas, semanais. E as transportadoras também entram neste cadastro. e aí, o que acontece? Lembre-se que o farmacêutico tem que trabalhar aquela carga horária que está adequando. Todo ano tem um plano de fiscalização que adequa às normas dos anos vigentes. Então, sempre observe-se isso. Então, eu oriento a todos a entrar no portal da transparência, tem um plano de fiscalização e este plano de fiscalização observar qual é a necessidade e a obrigatoriedade necessária. E aí, o que acontece com as transportadoras? Algumas, é a necessidade de cinco horas semanais. Outras, precisam de mais. É nesse contexto que o CRF está atuando e está fazendo uma parte. Por quê? Se tiver duas ou três ou quatro, independente que seja, mas tem um tempo necessário naquele horário cadastrado de sair de uma para a outra. Então, estamos pedindo de forma compreensível qual o tempo necessário de deslocamento de uma empresa para a outra e o entendimento em cima disso. Não só para as transportadoras, distribuidoras, drogarias, por quê? Tem gente que trabalha em dois, três, quatro lugares e está dando choque de horário. Então, a gente está pedindo para adequar e fazendo toda a adequação necessária nessa documentação. Só que muitas realmente não têm profissionais e estamos realmente fiscalizando. Porque tem gente que coloca como materiais de saúde, não tem nenhum cadastro, mas estão com medicamentos e outros tipos. Então, estamos fazendo todo o procedimento de fiscalização desses tipos de operações. Lembrando, aí tem a pergunta aqui que eu acho importantíssima, a relação do tema de ajustamento de conduta. Ó, é importante vocês terem noção que desde que saiu a legislação 13.021 em 2014, tinha até 2016 para se adequar. Então, só que Pernambuco tinha uma quantidade de profissionais inferiores aos estabelecimentos existentes. Ainda há no interior, no nosso ponto de vista. Então, o que é o TAC? Os empresários, junto com as vigilâncias sanitárias e os municípios, com o CRF, assino na Procuradoria da República daquela região um termo de ajustamento de conduta para se adequar conforme o período necessário de assistência farmacêutica até cumprir a lei. Então, Recife passou por esse andamento, era 30 horas, passou para 36, 40 assistência plena. Região metropolitana também. Caruaru, mesma coisa. Algumas locais não apresentaram. E aí, quando chega a Serra Talhada. Serra Talhada é o último, só que, pela pandemia, o que aconteceu? Ela encerrou em julho de 2020. Só que a gente está em processo de pandemia. Certo? Então, já enviamos documentos para a Serra e para outras para verificar qual vai ser o posicionamento da Procuradoria da República e dos profissionais para ter essa continuidade. Como está voltando agora, eu acredito que já vão argumentar e nos procurar junto com a Vigilância Sanitária dos Municípios para ver se continua o mesmo processo. Eu acho realmente que vai ser readequar. Vai aumentar o valor, o tempo de assistência farmacêutica. Certo? Aí é só vocês entenderem então por regiões, mesmo porque temos faculdades já se formando em Serra Talhada, em Petrolina, mas há municípios realmente no interior como que os profissionais farmacêuticos ficam não tem cidades realmente, principalmente o redor de Petrolina, que não tem quatro, cinco estabelecidos farmacêuticos e não tem um farmacêutico que mora no local. Certo? E a relação aqui eu abri o chat. Pronto. O que acontece? Na verdade, a gente com os fiscais, a gente está pegando a deliberação do governo, do Ministério da Saúde. Então, a mesma coisa acontece com qualquer empresa privada, certo? E qualquer empresa pública. Notar, por exemplo, vocês vão ver que as mulheres grávidas a partir do terceiro mês realmente são afastadas. Vão fazer o trabalho home office. Então, tem esse posicionamento. É importante ter noção que empresa pública a gente tem uma abertura que ainda se tem um entendimento dos gestores e do próprio arcabouço que são dispensórios de medicamentos. E aí cabe, eu faço essa bandeira para todos, da importância de ressaltar que em qualquer local não é dispensório, é uma farmácia. Então, aonde há medicamento, há a necessidade de ter um farmacêutico. então, posto de saúde às vezes está lá, mas colocam um técnico de enfermagem, colocam uma outra pessoa para fazer a dispensação. Tem que se adequar. Então, eu faço esse lembrete da importância, né, lutarmos junto, porque unidos são mais fortes, da importância. Então, estamos fazendo, junto com a fiscalização e tudo, até nos serviços públicos ter essa noção da importância de ver como o farmacêutico está trabalhando, né, nas policlínicas, em outros, em vários lugares, e qual a real necessidade, né, do quantitativo de farmacêuticos. Mas, lembre-se, é uma questão de conscientização e de, na verdade, de levantar uma bandeira. a gente sabe que está grande quantidade de farmacêuticos se formando e ainda há uma grande necessidade de farmacêuticos em alguns lugares, no privado, mas, principalmente, nos serviços públicos. E aí, a gente tem que ressaltar tanto a importância da profissão e a importância da presença do profissional, que não trabalha somente com o paciente, mas com todo o arcabouço que se tem. Lembrando que quase 98% dos tratamentos finaliza com medicamento. Então, é o profissional responsável e único, né? Aí, lembrar sempre disso, que é importantíssimo, principalmente no dia de hoje. Perfeito, perfeito mesmo. A gente agradece. Tem um monte de gente que está sem chat e está agradecendo muito a presença, achando que foi muito esclarecedor e que se sentiu acolhido nesse momento, principalmente pela sua fala, doutor Aldo. A gente espera que em breve, com a vacinação, com esse controle melhor da pandemia, a gente possa reunir novamente com o senhor ou algum outro representante do CRF em outro evento, que seja presencial, né? De preferência, que a gente possa novamente se abraçar e realmente ter essa proximidade com o CRF, porque somos colegas, né? E é muito bom, muito bom mesmo. A gente agradece muito a sua presença aqui no dia de hoje e vamos continuar. Tem mais algo a falar, professor Aldo, para finalizar? Não, somente agradecer, né? Novamente, dar o parabéns a todos e que continuamos sempre fazendo eventos, mesmo se for online, né? De forma remota, mas é importante, porque esse tipo de conhecimento, esclarecimento, é sempre importante para fundamentarmos, né? a procurar de novos ideais, né? E deixa aqui o meu registro e meu muito obrigado, como sempre. A gente agradece muito, viu? Doutor Aldo, pode ter certeza que outros eventos a gente ainda vai fazer agora no primeiro semestre e a gente espera contar com o Conselho Regional de Farmácia com a sua presença para brilhantar, viu? Muito obrigado, pode contar. O CRF sempre é parceiro dos eventos da Diretoria da Ciência Farmacêutica, não é desses carnavais, é de outros, assim, a gente sempre é muito grato ao Conselho, que é parceiro. Muito obrigada, tá? Obrigado. Então, vamos dar continuidade ao evento, eu quero chamar o doutor Valdemir para fazer a sua palestra, ele já está online. Professor Valdemir, deixa eu ver se ele está. na verdade, é a Amanda agora, a professora e doutora Amanda, vocês estão vendo minha filha passando aqui atrás, é que ela quer aparecer muito nesse vídeo, vamos então começar com a professora Amanda, doutora Amanda, que é nossa gestora das farmácias de Pernambuco, ela ia dar gentilmente a sua vez ao professor Valdemir, porque a gente sabe que está bem corrido para todo mundo e ele, como vai falar da área hospitalar lá do HC, que a gente sabe que é uma grande instituição, ela ia ceder a vaga dela, mas como ele não pôde entrar um pouco antes, a gente continua com o calendário bem no horário, a gente agradece mais uma vez a todo mundo que está assistindo a esse evento e eu quero passar para o doutor Mário, que com certeza vai falar e apresentar da forma como se deve a doutora Amanda Figueiredo. Primeiro ponto, eu queria muito agradecer a Amanda por tudo que eu aprendi com ela e ainda aprendo, né? Amanda é uma pessoa muito benevolente no processo de educação e saúde. Eu aprendo todo dia muito de assistência farmacêutica com ela, já visto que eu não sou profissional farmacêutico e a responsabilidade das questões envolvendo a área técnica da assistência farmacêutica, muitas vezes eu coloco nas mãos dos meus gerentes farmacêuticos e ela foi a primeira pessoa que me ensinou muito de assistência farmacêutica e a quem eu sou eternamente grato. A Amanda é uma pessoa muito competente, muito comprometida com tudo que faz e responsável por tocar a linha de frente da assistência farmacêutica com a dispensação de medicamentos e atendimento à população. Marcela, avisa para a tua menina que eu estou de olho nela, quando ela vier aqui ela vai visitar a minha sala, que no instante ela fica quieta. Aí pronto, eu queria passar para a Amanda e agradecer muito o que a Amanda tem feito na assistência farmacêutica pernambucana. Obrigada, Mário, pelas palavras. Digo que também aprendo muito com você todos os dias. É o que a gente fala muito, estamos na assistência farmacêutica de Pernambuco, muitos colegas que trabalham com a gente não são farmacêuticos, porém é um todo, cada um com sua expertise que vai somando e que vai fazendo o bem para a população, que é o que a gente quer. Então, eu aprendo muito de gestão com você, Mário. Obrigada pelas palavras e aí espero a gente trabalhar juntar ainda por um bom tempo. Turma, meus amores, eu digo bem assim, meus amores, eu sou da casa, sou da assistência farmacêutica há muitos anos e muitos colegas que estão aqui também são da assistência farmacêutica, né? Então, falar da assistência no meio de tantas feras, né? Estou ouvindo aqui Claudinha, Ana Cláudia, Augusto, né? Turma toda que eu tenho o maior orgulho de trabalhar junto do interior, todo mundo aqui presente, obrigada, né? Porque esse evento é para vocês, é para prestigiar, né? O farmacêutico. Então, falar de assistência com essa turma é só fazer um bate-papo, né? Porque a gente está no meio de férias, cada um aí com suas experiências, com seus anos de conhecimento na área. Então, antes de começar, eu realmente gostaria de parabenizar a todos, sabe? A profissão farmacêutica nessa pandemia se mostrou mais forte do que nunca. Gente, tanta gente que nem sabia o que o farmacêutico fazia nesse último ano, teve a oportunidade de conhecer mais de perto o trabalho do farmacêutico. E eu acho, eu acho não, tenho certeza que essa oportunidade nos foi dada, essa missão nos foi dada porque a população precisa, né? Então, um profissional de saúde que está ali na ponta, né? Nas farmácias, está nos hospitais, servindo a população nos municípios, na atenção básica, no estratégico, no especializado, Cada um com sua expertise, na gestão, no atendimento ao usuário que se mostrou mais forte, né? E se mostrou como um profissional de saúde. Então, o que eu tenho a dizer é que eu tenho muito orgulho dessa profissão. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da assistência farmacêutica e muito orgulho de trabalhar com vocês, tá? Então, parabéns a cada um que se esforça a cada dia com seus medos, suas angústias, né? Essa pandemia, a principal desafio dela pra nós, com certeza foram nossos medos, nossas angústias, né? Dos nossos familiares, porque é um ineditismo, ninguém viveu uma pandemia dessa, né? Ninguém aqui passou por isso, então, todos tivemos que aprender durante ela de como agir em muitas situações, né? De como confortar aquele colega, né? Que se sentiu mais abalado em seu emocional, como confortar aquele colega que teve um familiar doente sem poder abraçar, sem poder beijar, né? Com o olhar, com o carinho, com a atenção. Então, vocês, farmacêuticos, fizeram, estão fazendo isso pela população de Pernambuco, sabe? Muitos, muitos, chegam pra gente agradecendo o carinho de vocês em cada unidade da farmácia de Pernambuco, né? A qual faço parte da diretoria de assistência farmacêutica. Então, meus parabéns, né? Vocês são vitoriosos, continuem, né? Com foco num paciente, no nosso usuário, mudando a vida deles. Eu tenho certeza que aquele gesto, né? Que a gente faz da dispensação do medicamento, da avaliação do processo lá no GAP, né? Que a gerência via avaliação dos procedimentos, o qual Mariane é também minha colega farmacêutica, tá à frente. Então, cada gesto que a gente faz em prol da população, a gente muda a vida daquela pessoa, né? Pra melhor, pra ela ser mais bem assistida. Então, parabéns. parabéns, de verdade. Muito feliz por estar aqui hoje, tá? E a assistência? A assistência farmacêutica, ela teve muitos desafios, né? Ao longo dessa pandemia. Por quê? A gente já tinha desafio antes, não é fácil você tocar uma assistência, né? No SUS, Sistema Único de Saúde, onde a gente sabe de tantas dificuldades que enfrentamos, né? De processos licitatórios, de falta do financeiro, né? do recurso orçamentário, e falta muitas vezes de uma estrutura adequada para o trabalho, para o atendimento às pessoas. A gente já sabe desses desafios que eles sempre existiram. E com a pandemia, eles se cientificaram, né? Se mostrou uma necessidade ainda maior de velocidade de como atender esse público, causando menor risco, né? de contaminação da COVID, não só, não só para os pacientes, como também para nós, né? Farmacêuticos, os auxiliares de farmácia e todos os colaboradores que fazem parte da diretoria de assistência farmacêutica. como, né? Até quem conhece o componente especializado, né? Sabe que trabalhamos com doenças onde a maioria dos nossos usuários, eles são um grupo de risco para a COVID-19, né? Ou são idosos, ou têm dificuldade respiratória, como asma, né? DPOC, tem o problema da saúde mental, tem o problema dos imunodeprimidos, né? Como lúpus, como o próprio paciente transportado, renal crônico, enfim, são pacientes grupo de risco que não podiam deixar, né? De fazer sua medicação durante todo esse período. Precisavam ir até a farmácia quando não tinham alguém que pudesse representá-los. Então, esse cuidado a gente teve muito grande em relação a esses usuários, tá? Então, a primeira grande mudança é que a gente não tinha mais como atender dentro da farmácia. A gente precisava fazer, precisou fazer a fila do lado externo, né? Principalmente nas maiores, como aconteceu em Recife, em Caruaru, né? Que não dava para aglomerar dentro da farmácia, tá? Foi feita marcação no chão para seguir todos os protocolos de vigilância sanitária, né? Essa é a grande mudança, né? Desse atendimento, todos utilizando os EPIs, né? Máscara, o álcool em gel para poder tanto se proteger quanto proteger ao paciente, que é o nosso bem maior. Então, essa mudança no atendimento aconteceu em todas as unidades de saúde, né? E atendimento da assistência farmáceica, tanto da básica, né? Até especializada. E isso também foi feito na nossa farmácia, tá? O grande diferencial que começou com a pandemia na fase mais crítica em torno de abril, maio e junho, que começamos a levar medicamento em casa e um grupo prioritário de pacientes. E deu tão certo, até porque essa farmácia, né? O remédio em casa, que tinha o nome de farmácia domiciliar, já existiam anos atrás na assistência farmacêutica. E a gente sabia o quanto fazia diferença na vida dessas pessoas receber seu remédio em casa. Então, foi lançado esse desafio que a Secretaria de Saúde abraçou, né? E no maqui da Secretaria Executiva Cristina Mota, se bora fazer, vamos fazer o Secretário de Saúde também. E aí foi disponibilizado carros naquele momento, né? De outros serviços que não estavam sendo utilizados, né? Devido aos, a parada, né? Do serviço. E aí começamos a levar esses medicamentos novamente em casa. Foi um sucesso. tanto é que hoje é programa de governo e a gente está com o programa remédio em casa para atender. Começou em dezembro e agora em janeiro dando continuidade, já estamos na marca acima de 7 mil pacientes que já estão sendo atendidos em casa. Então, isso, para quem trabalha com assistência farmacêutica, é uma felicidade imensa, né? Saber que a gente vai poder levar para aqueles grupos de risco, aqueles grupos prioritários esse medicamento na casa dele para que ele não precise se expor, ele não precise vir, né? Até a farmácia. Mas, a orientação continua, aqueles que precisam ir à unidade continuam sendo orientados, tá? A manter o distanciamento social, só entram de máscara, né? As orientações que precisam dos farmacêuticos, a questão do representante legal que pode ser um parente, um amigo, um vizinho, enfim, aquele que possa ajudar, né? O idoso para que ele não vá para a fila, aquele que possa ajudar aquele do grupo de risco para que ele não vá se expor, né? Entendemos que com a chegada da vacina a esperança, né? Aumenta bastante esse final de semana e essa semana, né? Tantas fotos vendo colegas, colegas, né? E outros profissionais sendo vacinados nos enchem de esperança, porém, a pandemia ainda não acabou, né? Estamos vivenciando a pandemia ainda e ainda vai perdurar até que essa vacina, né? Possa fazer o seu papel, né? Na imunização de rebanho da nossa população, a gente ainda vai ter que seguir aí com isolamento social, com cuidado, né? Mantendo aí todos os protocolos e assim vamos seguir firmes, né? Na assistência farmacêutica para que o usuário receba seu medicamento, né? Da melhor forma possível, com a maior qualidade, seja em casa, seja nas unidades das farmácias de Pernambuco. E aí, mais uma vez, eu parabenizo a todos os farmacêuticos e colaboradores de todas as farmácias de Pernambuco, tá? Por esse trabalho que estão, que está de excelência, né? O que estão fazendo aí em prol da população de Pernambuco. Marcela, também que me pedido para falar um pouquinho da docência. Como ela mesmo disse, eu trabalho na assistência farmacêutica, mas também leciono, assim como o Aldo, assim como a Ana Cláudia, que está aqui, que eu estou vendo, né? Alguns colegas, mesmo que não deem aula em graduação ou em pós-graduação, precisaram fazer palestras, né? Lives, né? Online, durante todo esse período, né? Todos os eventos foram online. E o grande desafio, minha gente, que eu digo para vocês é como se comportar na frente de uma câmera, você sozinha em casa, na frente do seu computador, né? Como mexer nesses aplicativos, né? Que não era do nosso dia a dia, não fazia parte do nosso dia a dia, né? Como chegar até o outro, né? E trazer entusiasmo sem poder tocar, sem poder abraçar. Então, foi um desafio muito grande, né? Eu digo a vocês, tinha hora que eu me sentia sozinha, meu Deus, eu estou sozinha, tá? Eu e o computador, eu acho que ninguém está me escutando, porque o desafio era muito grande. Você passar uma hora e meia, duas horas, como eu passei, já cheguei a passar três horas, né? Eu e o computador com vários alunos e somente ter uma uma troca via chat, via mensagens, né? Muitas vezes, os aplicativos não davam permissão do microfone, então, era só via mensagem. E isso, você teve que se adaptar, trabalhar isso, né? No início, foi muito difícil, foi muito desafiador, pelos barulhos externos, né? Quem aqui que não dá aula que, pelo menos aqui em Recife, região metropolitana, que não tem uma queixa do carro do ovo? Todo mundo, né? Porque o carro do ovo passava bem na hora da minha aula. Aí os alunos brincavam, professora, vai comprar ovo hoje. Então, assim, esses desafios foram enormes. E a internet que caía, e o link que caía, né? É cachorro que late, é a construção civil que faz aquela zoada, e você tem que ficar concentrada, né? Lindo e maravilhosa, porque sua câmera estava aberta. Então, você tinha que manter lá aquele nível, né? Da sua aula e fazer os alunos estarem conectados com você naquele momento, tá? Então, assim, hoje eu me sinto mais à vontade, né? Mas foi um ano, um ano todo em 2020, dando aulas dessa forma, tanto de graduação como de pós-graduação, participando de eventos, fazendo palestras, e a cada dia aprendendo mais, né? Eu acredito que, mesmo voltando ao nosso normal, essas ferramentas, elas vêm pra ficar. Então, de toda forma, a gente vai continuar, né? Utilizando-as, e é importante que a gente também tenha uma adaptação em relação a isso. Mas eu digo pra vocês, o que me deu força e o que me dá até hoje é o carinho dos alunos, né? Eles entenderam a dificuldade também que a gente estava passando como docente, né? E traziam uma frase de alívio, de carinho, sabe? Continue assim, professora, você está arrasando, muito obrigada. Então, assim, o carinho dos alunos vinham através das falas, das mensagens, e era isso que nos dava, né, força pra continuar, né? Porque é muito mais cansativo. Ó, quem dá aula aqui pode falar, por favor, é muito mais cansativo do que dar uma aula presencial. Ó, eu não tenho comparação, o tempo não passa, porque você fala muito, né? A interferência do aluno é bem menor do que na sala de aula, né? E você também ter que desenvolver metodologias ativas, que eu sempre fiz na minha sala, de forma virtual. como fazer isso de forma virtual, né? Fazer novos modelos de metodologia pra envolver mais os alunos e eles poderem estar conectados com a gente e poder, claro, entender todo aquele processo, né? Eu brinco muito que eu dizia assim, ah, eu não consigo olhar no olhinho do aluno pra saber, né? Quem é professor sabe disso. Quando o aluno tá com dúvida, o olho dele muda, né? Ele fica aéreo, você vê lá o que ele não tá entendendo. Mas online, você não tem esse feedback do aluno. Se ele não disser que não está entendendo, você não tem como ver que ele não tá entendendo. Então, assim, a participação dos alunos foram fundamentais pra que a gente pudesse sair ainda desenvolvendo um trabalho legal, né? Então, assim, desafiador e eu digo assim, as frases, né, desse período da pandemia que eu mais falei, eu acho. Vocês estão me vendo? Vocês estão me escutando? tem alguém aí, né? Esse é clássico, porque todo mundo que dá uma palestra online, vocês estão me vendo? Tá todo mundo me escutando? Eu acho que vai ser a frase da pandemia do evento online, com certeza, né? Então, assim... Calma a gente, Amanda. É, calma a gente, é? Calma, gente. Então, assim, é um desafio, né, pra mim, tanto trabalhar na gestão, quanto lecionar, mas eu faço as duas atividades com muito amor. Até porque a docência também é uma atividade do farmacêutico, né? Então, eu sou apaixonada, meu coração, assim, é dividido. assistência farmacêutica e a docência, né? E eu espero aí, por muito tempo, estar atuando aí nessas áreas. Tá certo? Qualquer dúvida, estou aqui à disposição pra gente conversar, tá, Marcela? E eu só quero agradecer por estar participando desse momento e, mais uma vez, parabenizar a todos pelo nosso dia do farmacêutico. Beijo grande! A gente agradece, Amanda, é muito objetiva, até porque eu pedi pra ela encurtar um pouquinho pra gente não ter atraso na fala do doutor Valdemir, porque ele é muito ocupado, como todos nós aqui, mas ele tá lá na gestão do HC, junto com a Arimatea e os demais farmacêuticos, então ele tem uma equipe grande que ele precisa liderar e ninguém dá folga no dia do farmacêutico, não. No dia do farmacêutico é trabalho dobrado, né, Valdemir? Então a gente quer agradecer muito a Amanda, ela é sempre gentil, é sempre convocada, ela foi convocada pra essa palestra nas férias, inclusive, né, Amanda? E caiu no colo dela e quando a gente convida, não é um convite, né, mais ou menos assim, Amanda? É uma intimação. É uma intimação. Por que você tem intimidade? Tu tá sabendo o que tu vai falar no dia 20 do dia do farmacêutico? Ah, é, é o que que eu vou ter que falar? E a gente sabe que ela não vai negar, ela não foge à luta, né, Mário? Não, tu tá igual revista de fofoca hoje, tu tá entregando os podes tudo isso da gente. Hoje é dia de farmacêutico, acredito que a maioria aqui é farmacêutico, que tá online, e aí a gente tá lavando a roupa suja em casa, Mário. Muito obrigada, viu, Amante? Foi excelente. Eu tenho que perguntar, alguém tem alguma pergunta? Como ela falou um assunto meio que é da casa aqui, da assistência farmacêutica, né? Não sei se vai ter alguma pergunta, e às vezes as perguntas vão ser direcionadas a ela aí, oculto, e ninguém vai ficar sabendo também, entendeu? A gente vai passar aqui pra Mário fazer a apresentação do doutor Valdemir, já de antemão a gente agradece também a Amanda ter aceito a nossa intimação, e a Valdemir ter aceito o nosso convite, que não foi intimação, mas se ganhar intimidade vira, viu, Valdemir? É verdade, verdade, e meu colega de academia, né? A gente se encontra mais tarde, hein? Que você tem que malhar também, Valdemir. Valdemir, doutor Valdemir, muito obrigado por abrilhantar aí esse dia, parabéns pelo dia do farmacêutico, nós nos conhecemos agora há pouco tempo, mas pelo pouco que a gente teve de contato, eu percebi que você é uma pessoa que vem muito a contribuir com tudo que a gente está tentando fazer na gestão ao longo desse período de Covid tão emblemático para todo mundo. Eu queria muito agradecer essa parceria que a gente vem desempenhando, vem atuando junto com vocês, eu queria dizer para os outros farmacêuticos que o secretário, na quinta-feira da semana passada, nós tivemos uma reunião e a nova missão que foi dada a essa equipe é que vai ser a assistência farmacêutica hospitalar, então a gente já está atuando com Amanda e Cláudia Lavra no processo de um manual de boas práticas de assistência farmacêutica, numa padronização de medicamentos como elenco mínimo para dentro dos hospitais, inclusive com aquisição centralizada pela secretaria para reduzir custos e uma série de ações que a gente vai fazer ao longo do 2021 com capacitação, participação em eventos e tudo, podendo matriciar o processo de discussão da assistência farmacêutica no âmbito hospitalar. Então, dessa forma, eu queria deixar aqui o meu muito obrigado a você estar disponibilizando o seu tão precioso tempo. Eu sei que você está no meio do olho do furacão aí, mas que eu agradeço muito a oportunidade de estar trabalhando junto com você, não só nesse evento, mas também no dia a dia, na troca de informação, nas necessidades de medicamento, na necessidade de discussão de protocolos e outras coisas que a gente tem atuado junto contigo. Muito obrigado e aí fica à vontade. Enquanto o Valdemir ajusta lá o microfone, só para dizer o desafio dele, é bem óbvio, foi falar um pouquinho da atuação do farmacêutico na gestão hospitalar e nesse tempo de pandemia, como é que foi, o que mudou, nesse contexto que o doutor Valdemir vai fazer a apresentação dele. Pode mandar ver, Valdemir. Como a Amanda falou, estão me escutando? Estão escutando direitinho aí? Sim, pode mandar ver. Está ótimo. Então, primeiro, agradecer o convite, a lembrança de vocês. Para mim, é um prazer. A gente fez um evento aqui no HC de divulgação das nossas atividades de farmacêutico da realidade aqui do hospital. Tivemos um café da manhã também. Convidamos os farmacêuticos do laboratório, ou seja, a coisa não ficou restrita apenas à farmácia, mas os nossos colegas que atuam no laboratório participaram também do evento. Inclusive, teve o apoio do Axê no nosso evento através de Camila. Então, foi uma coisa muito legal e ainda está rolando, mas fiz questão de participar porque sou do raciocínio de que quanto maior a divulgação das suas ideias e do que você acredita, maior a probabilidade de pessoas compartilharem essa ideia, acreditar nessa ideia e fazer parte como um todo. Eu acho que uma visão egocêntrica da coisa não cabe no mundo de hoje, inclusive. é um maior prazer estar aqui com vocês e, de certa forma, contribuir nessas nossas atuações e nessa divulgação. A gente teve uma experiência muito, assim, muito, um desafio foi tremendo com relação à pandemia. estamos vivendo isso ainda, isso já saiu na imprensa, estamos aguardando a vinda de pacientes de Manaus para o nosso hospital e está previsto 15 pacientes desembarcarem aqui em Recife e virem para o nosso HC. final de semana passado eu fiquei em alerta porque a farmácia é responsável pelos gases e, como todo mundo já sabe, a questão dos gases do oxigênio é uma coisa que realmente está crítica e foi a causa de tudo isso que aconteceu lá em Manaus. Então, assim, eu passei o final de semana inteiro esperando os pacientes não aconteceu. A gente ainda também não tem essa data precisa, mas é bem provável que eles venham para cá. A gente realmente está preparado por causa da experiência que a gente teve no primeiro momento do COVID. Então, a gente fez um trabalho pioneiro dentro da rede que foi a gente ter colocado uma farmácia COVID dentro da área COVID. Então, dentro da assistência do COVID aqui no HC, existia uma farmácia. Plantamos uma farmácia lá dentro. 24 horas com passagem de plantão, os farmacêuticos e técnicos todos paramentados com visita ao leito no acompanhamento da assistência farmacêutica para esses pacientes. Então, foi uma experiência ímpar. Foi muito perigoso também. A responsabilidade era tremenda, mas a gente necessitava dessa resposta. não só como profissional, mas a parte humanística. Isso foi muito importante para a gente. Então, a gente está no processo de ampliação, de fixação da farmácia clínica. E teve uma farmacêutica minha que chegou assim, que a minha fez. A equipe da UTI, ela é farmacêutica da UTI, a equipe da UTI está descendo tudo para o bloco vida, para o bloco COVID. E como é que vai ser? Eu sou farmacêutico, clínico, sem a pandemia. Com a pandemia, eu virei farmacêutico, administrativo, e quando acabar a pandemia, eu volto a ser clínico. então, isso mexeu muito com a equipe, né? Então, a gente viu essa necessidade de continuar com a clínica e acompanhar todos os profissionais da UTI que foram para o COVID. E assim foi feito. A gente implantou a farmácia, deu assistência com uma farmácia satélite dentro do COVID, mas deu assistência 24 horas. Meus farmacêuticos davam plantões de 24 horas, entendeu? Tinha farmacêutico que estava plantão remoto, inclusive, que foi uma modalidade que foi criada porque todo mundo foi adoecendo. Eu tive da minha equipe apenas um único técnico que não se ausentou por causa da COVID. Mas todos saíram, a escala ficou apertadíssima. Chegou ao ponto de eu fazer plantões de seis em seis horas porque o estresse estava tão grande que isso estava desestimulando a equipe. E teve uma técnica que chegou para mim e fez de pandemia e eu estou fora, eu não aguento mais e não dá para ficar lá mais. Aí eu disse, o que é que você sugere? Ela fez, por que tu não faz plantão de seis horas? Acho que seis horas dá para aguentar, certo? Entra uma outra equipe e aí essa equipe ela já entra de forma renovada porque você passa doze horas com aquela, aqueles EPIs, entendeu? e eu disse a ela assim, você volta para o Covid? Ela fez, volto. Aí eu disse, então está feito, vamos fazer os plantões de doze horas. E aí eu consegui mobilizar a equipe novamente e oxigenou o pessoal, entendeu? E aí a gente continuou com o projeto e ficamos até o final. a gente teve o apoio dos residentes também, então assim, a equipe de residentes entrou no início e os residentes, os técnicos eles começaram a adoecer e a sair e eu não tinha ninguém para renovar e os residentes passaram a ser técnicos de farmácia, faziam o trabalho de técnico, entendeu? E aí o que foi que aconteceu? Quando os técnicos começaram a voltar, se recuperando, eu comecei a liberar os residentes do Covid. Então assim, foi um desafio extremamente válido, a gente cresceu muito. Então, com essa nova, essa segunda onda, a gente de certa forma está preparado, porque por tudo que a gente viveu anteriormente, não só na parte logística, o abastecimento de saber o que vai comprar, a quantidade que vai comprar, os itens que vão comprar, tá? Essa parte assistencial, ela já está toda montada. Então assim, essa experiência foi válida. Então, com a implantação da farmácia, foi o retorno que a gente deu, não só para a equipe, mas para os pacientes. Primeiro de tudo, você está no ambiente, você favorece a agilidade do processo, tá certo? Então, quando você tem uma farmácia satélite, você tem um paciente que é crítico, então, a oscilação da demanda medicamentosa, principalmente anestésicos, sedativos, neuro, bloqueadores neuromusculares, drogas vasoativas, então, esse paciente, ele naturalmente é muito instável. E aí, você tem uma variação na dose e na quantidade e no volume dessas drogas altíssimas. Então, quando você teve, quando a gente tinha a farmácia no COVID, esse feedback, essa agilidade era importantíssima para a equipe. Outra coisa, isso é relato dos médicos. A gente fizemos uma menção honrosa para os nossos farmacêuticos e técnicos de farmácia até pouco tempo. O ano passado, no início de dezembro, nós confeccionamos um diploma, uma menção honrosa. E aí, a gente convidou a equipe do COVID, convidou a direção do hospital e os médicos diziam o seguinte, assim, que a nossa participação na assistência foi importantíssima. Por quê? Porque lá dentro não tinha médicos intensivistas, não só tinha médicos intensivistas. Você tinha alfital, você tinha dermato, você tinha urologistas, você tinha diversas especialidades lá dentro que não vivenciavam aquilo na sua rotina. E a nossa contribuição técnica de validação das prescrições e de acompanhar o paciente diretamente ajudou muito à equipe médica. Então, assim, era muito passivo de erro. Você tinha uma variabilidade de médicos com outras especialidades, então, o erro era iminente naquela situação. E os médicos diziam que a nossa contribuição era importantíssima nessa supervisão e nessa validação das prescrições esse ajuste de dose, como fazer e o que fazer. Então, assim, isso foi muito gratificante para a gente, vindo da classe médica esse feedback e extremamente grato pela nossa atuação dentro do COVID. Então, isso você poxa, foi bastante emocionante, principalmente para aqueles farmacêuticos que estavam na linha de frente escutar isso da equipe foi muito satisfatório. Uma outra coisa também é que a gente diminuiu a circulação de papel, então, era um esquema todo eletrônico. recentemente, a gente tinha implantado a prescrição eletrônica no hospital. Então, a nossa prescrição eletrônica ficou redondinha, entendeu? E aí, quando a gente entrou no COVID, isso foi importantíssimo, porque como a gente tinha o sistema todo integrado, e eu sei que isso não é realidade de todos os hospitais, principalmente da rede pública, isso foi para a situação de pandemia importante você tirar a circulação total de formulários, de prescrição, de papel. Então, tudo isso era via sistema. Todo o acompanhamento, toda a prescrição era via sistema e a farmácia fazia essa assistência para os pacientes. Então, assim, os nossos farmacêuticos, eles emitiam relatórios diários da condição daquele paciente. Lógico que quando o paciente, ele, né, numa terapia intensiva, ele tem uma estabilidade, mas uma estabilidade terapêutica, não é de tratamento. entendeu? Então, assim, se fez o diagnóstico dele, ele tenta tirar ele daquela situação. Então, terapêuticamente, ele tem uma estabilidade, mas em termos de assistência medicamentosa, ele varia muito, né? Mas, mesmo assim, a gente emitia diariamente os relatórios, né? Isso ajudava muito a equipe médica. Então, toda a orientação com relação à manipulação e a administração dos medicamentos em termos de horário era feita pela gente também. Então, todo o suporte com a enfermagem na hora da preparação do medicamento, no horário de administração daquele medicamento, isso era feito pela equipe. E, se a gente for conversar sobre farmaco economia, aí é que a coisa realmente foi extremamente válida, né? Eu me queixava muito do administrativo. Eu confesso a vocês de que o administrativo na minha cabeça era era não era para a gente, que qualquer pessoa podia dar conta do administrativo. E aí os cabelos brancos começam a aparecer e você começa a reavaliar os seus conceitos. E eu só descobri que o administrativo era extremamente importante quando eu fui para a assistência. Quando você lidar com a assistência diretamente, se você não tiver um administrativo perfeito, você se frustra muito, né? E aí eu olhei para trás e digo, poxa, o administrativo que eu fiz a vida inteira é tão importante quanto, é muito importante. Não adianta você ter um médico com a melhor equipe de ponta se você não tem o administrativo para realizar aquilo que ele deseja, né? Que é o melhor para o paciente. Então, aí, isso só vem com a maturidade, lógico, e aí você tenta repassar essas experiências. Então, quando você se vê impotente, onde você sabe qual é o problema, sabe como resolver, mas você não tem as ferramentas, né? Que isso vem do administrativo? É como se você tivesse o melhor atirador, o melhor soldado e esse soldado estivesse passando fome, não estivesse aquecido, não estivesse com um bom uniforme, ele vai funcionar dois, três dias. Depois disso, ele não vai ter resposta. Então, quando você tem uma equipe excelente assistencial, mas você não tem uma administrativa por trás para te dar essa logística, não vai durar muito tempo. Então, assim, essas experiências foram ótimas, porque isso reacendeu uma discussão que muitas vezes não era valorizada e muitas vezes não era admitida por nós mesmos. Então, hoje a gente tem um gerente no hospital e é farmacêutico, a Arimatéia está como gerente administrativo dentro do hospital. Isso, aqui dentro é o ápice. Você tem um diretor que é médico, aí você tem um diretor médico e um diretor administrativo. Esse diretor administrativo é farmacêutico. Antes, era o chefe da farmácia e aí ele foi para a gerência e eu assumi a farmácia. Então, assim, é um cara que tem uma visão administrativa assistencial apurada e importantíssima para o processo. Então, o nosso evento hoje, inclusive, foi a divulgação da nossa atuação como farmacêutico dentro do hospital. E que, muitas vezes, você, o próprio corpo do hospital desconhece e a sociedade como um todo. Então, essa pandemia, ela ensinou muito. Então, a parte de economia, eu tive relato com os meus técnicos, onde a coisa estava acontecendo no seguinte, qual é o neurobloqueador muscular que nós temos hoje? Se atrapou. É isso que a gente vai usar. A gente chegou nesse nível, a gente chegou nesse patamar de assistência. Ah, é o pancurônio. Pessoal, eu acho que eu usei o pancurônio aqui quando eu entrei no hospital há 20 anos atrás. A gente estava fazendo pancurônio no nosso paciente. Então, assim, era o que tinha. Ah, analgésico, ou, desculpa, sedativo. Acabou o midazolão, acabou o analgésico, que é o fetanil, a gente estava fazendo propofol no paciente, propofol de seringa, entendeu? Extremamente caro, né? Que a gente só use em determinados tipos de cirurgia aqui dentro, a gente estava usando o propofol seringa no paciente, porque não tinha outro, entendeu? Então, assim, o retorno econômico que nós tivemos com a pandemia nessa atuação inloco do farmacêutico foi absurda, não é? Você controlar gota a gota do que o paciente estava fazendo, e a real necessidade e a avaliação farmacêutica nessa dispensação foi importantíssima, entendeu? Então, isso gerou uma maturidade na instituição como um todo, né? E na classe assistencial também, onde a própria assistência começou a valorizar o administrativo, começou a valorizar a nossa atuação em logística também. Então, assim, foi muito legal. Uma das nossas propostas na farmácia clínica é levar o administrativo para a clínica, assim, é passar essa realidade para a equipe e elas terem noção do que acontece. Recentemente, a secretaria participou de uma reunião aqui no hospital com relação a protocolos para a fiabilidade da imunoglobulina, que é muito utilizada pacientes críticos. Então, assim, isso é tudo fruto da nossa aproximação na assistência e levando esse ponto de vista também. Então, assim, a economia que foi realizada através da nossa supervisão, através da nossa atuação na gestão e administrativa, isso foi importantíssimo. então, essa segunda onda, essa segunda provável onda que está acontecendo no nosso país, de certa forma, a gente está preparado, já se conhece, agora, no evento, eu estava conversando com a chefe da UTI e ela estava dizendo, não é, Valdemir, a gente vai precisar de vocês de novo, está sabendo disso, né? E eu disse a ela, estamos aqui, doutora, vamos, eu perdi o final de semana inteiro e ela disse assim, e os gases, Valdemir, eu disse, é responsabilidade da farmácia ou os gases aqui no hospital, o suprimento de oxigênio daqui, mais uma responsabilidade nossa na assistência do PC, a gente está preparado, inclusive, doutora, para trocar os cilindros, então, os cilindros que vieram, né, junto com o pessoal de Manaus, a gente vai repor para ele voltar cheio para Manaus e deixar os cilindros deles aqui e vai ser feita essa reposição, então, a gente já fez uma articulação com a empresa, né, passando a necessidade dessa reposição, então, isso já está preparado também, quando o pessoal chegar de Manaus com os cilindros, eles voltam com os cilindros cheios para dar assistência aos pacientes que ficaram por lá, então, toda essa mobilização ela foi fruto de um trabalho e foi fruto de uma experiência que passamos na primeira época, né, o que vai acontecer aqui no HC é que a gente montou uma aula, né, a expectativa é que esses pacientes, eles não venham críticos, eles venham de enfermaria e aí a gente montou uma farmácia satélite, né, ela não está aplicada na última vez e essa enfermaria e o paciente vai aplicar necessariamente ele precisa ser incubado e vai ter a expectativa que a gente também está preparado para se acontecer do tipo a gente dar suporte a um acordo em que a gente não receberia os pacientes covid dessa vez, certo? Então, a gente recebe uma outra debuta, a nossa UTI ela é cirúrgica e clica para a demanda do Estado e temos leitos estratégicos de regulação, então, se o paciente ele piorar e precisar de assistência de terapia intensiva, a gente faz a regulação desse paciente e transfere ele para a secretaria. No caso do pessoal que vai vir de Manaus, a gente não vai repassar para a secretaria, a gente precisa permanecer com esse paciente caso ele venha a necessitar de terapia intensiva e assim está sendo feito, a gente está preparado para esse tipo de situação. Então, as condutas iniciais atualmente são essas aí. Então, a gente já sabe o que comprar e qual é a assistência que a gente vai dar para esses pacientes. Marcelo, eu vi que você entrou na tela aí, eu estou me estendendo o tempo. o... Não, não, está tranquilo. Está tranquilo. Eu não sei se você viu uma pergunta aqui no chat, você respondeu um pouco, mas não sei se pode complementar algo, que é como foi a manutenção dos estoques de medicamento aí do HC, mas na sua fala acredito que contemplou, não sei se Paulo quer saber mais alguma coisa, a pessoa que perguntou. eu posso eu posso complementar assim, Marcelo, porque teve o primeiro momento da pandemia, esse primeiro momento, Paulo, a gente não sabia muito como seria feito, a gente teve uma base em relação à nossa UTI, então, tivemos uma preocupação de pegar o pó de medicamentos utilizado em terapia intensiva, tá certo? E extrapolar essa quantidade para o bloco vida, porque foi aberto um bloco só de terapia intensiva para o COVID, então, a gente tinha disponível 24 leitos, certo? A ideia inicial era 28, mas a gente passou a uma lotação de 24, e aí a gente fez essa extrapolação, pegou todo o rol de utilização de medicamentos de UTI e alguns medicamentos de uso de bloco cirúrgico, mas que muitas vezes é utilizada na UTI, e todos os medicamentos relacionados ao protocolo do ministério, alguns antibióticos e etc. Então, assim, a gente montou esse menu de medicamentos e extrapolou, então, se a gente dá assistência para 10 pacientes, para outros pacientes, a gente extrapolou isso em 4 ou 5 vezes, né? E é como eu estava dizendo a você, e tinha situações que não eram suficientes, e não foram suficientes, a gente teve situações de sedativos e de neurobloqueadores musculares de usar o que tinha naquele momento, porque o desabastecimento aconteceu naturalmente na rede privada também, e aí o que a gente tinha naquele momento, a gente ia utilizando e mantendo esse paciente. Mas o que foi que aconteceu? A pandemia regrediu, certo? e como a gente tinha aquela necessidade de compra, a gente continuou a comprar, continuou a comprar não, mas a solicitação ela foi feita, porque a gente não sabia o que ia acontecer, e aí veio a regressão da pandemia, né? E os nossos estoques ficaram altíssimos, principalmente de neuromuscular, bloqueadores neuromusculares e sedativos, entendeu? Ficaram altos, houve uma regressão da pandemia, mas o pedido já tinha sido feito. Com essa nova onda, a gente já está, inclusive, preparado, a gente não precisou de solicitar nada de urgência, entendeu? porque, é como eu falei anteriormente, em termos assistenciais, em termos logísticos, hoje, atualmente, a gente tem um preparo muito maior e uma condição muito melhor de se dar assistência. Eu não sei se era isso que você queria, ou se era em termos quantitativos de valores, eu não sei, é isso? Pode confirmar com ele aí, Marcelo. Ele está ouvindo, se ele comentar mais alguma coisa, eu te passo aqui pelo chat. Tá, tá certo. Você quer ver mais alguma outra pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta? Valdemir? Tem mais alguma questão? Eu achei muito bom, eu fiquei muito feliz com tua fala, Valdemir, porque mostrou uma série de soluções diante de um quadro que realmente pegou todos de surpresa e que as soluções realmente foram surgindo com muito brilhantismo assim, da parceria, até dos residentes fazerem trabalho de técnico, essa coisa toda de pensar que esse bando de EPI pesado realmente numa carga horária grande ninguém aguenta, essa flexibilização foi bem legal, achei show de bola, toda a estrutura que foi montada está sendo montada e eu fiquei bem feliz em relação aos cilindros de oxigênio, em saber que o HC já está antecipando uma coisa para que a gente não venha sofrer como o estado do Amazonas está sofrendo e ainda vim em ajuda em auxílio a esse estado entendeu? E ainda a volta do cilindro cheio eu achei assim, fiquei bem feliz assim e fico muito orgulhosa da importância da nossa profissão em tempos de pandemia com a tua fala e está de parabéns você e toda a equipe Valdemir agradeço muito por você ter vindo falar conosco nesse dia e a todos os que falaram porque assim foi um presente para mim acredito que para todos que estão nesse evento no dia de hoje ouvido a importância do farmacêutico é uma pena que a gente está com muito farmacêutico assim tem mais farmacêutico ouvindo do que tem outras pessoas que não são farmacêuticos que eu já identifiquei tem alguns estudantes mas seria uma coisa para pessoas de fora ouvir mesmo do quanto o farmacêutico pode atuar e contribuir para a saúde pública nesse país entendeu? nesse Valdemir muito feliz mesmo foi muito foi muito importante Marcela porque a gente a gente sentiu né o o o o profissional da ponta sente então assim é uma uma foi uma experiência né enriquecedora porque é fora a pandemia também quem ficou né fora do do bloco vida não trabalhou diretamente uma coisa que eu fiquei muito orgulhoso vieram uma lista de profissionais né é do quadro complementar ou seja contrataram pessoas exclusivas do covid e aí quando eu vi farmácia farmacêutico e técnico de enfermagem ou e técnico de farmácia poxa eu fiquei felicíssimo vieram dois farmacêuticos para mim e três técnicos de farmácia desse quadro complementar né então assim viram a farmácia viram a nossa atuação viram a nossa importância e contrataram farmacêutico e técnico de farmácia por causa do covid então assim foi poxa foi assim a realização né do trabalho feito aqui no hospital foi a contratação dessas desses novos farmacêuticos e desses novos técnicos né o vídeo poxa a farmácia é importante merece não só vieram médicos e enfermeiros vieram farmacêuticos também o quadro complementar e assim eu tô brigando por eles mês a mês né todo mês eu entro com requerimento porque eu tenho farmacêuticos afastados ainda e eu eu brigo pela necessidade de manter esses farmacêuticos pelo programa do covid né então a pandemia não acabou e eu mês a mês eu brigo pela permanência desses desses farmacêuticos e esse técnico de farmácia porque e tô conseguindo renovar então a direção tá vendo isso a Brasília tá vendo isso e tá e tá aprovando os meus pedidos assim isso isso é muito bom isso é muito é muito gratificante né falando um pouquinho também dos pacientes que não era covid e se transformava que ainda tinha esse detalhe dentro do hospital eu tinha paciente que tava na enfermaria mas aí esse paciente tinha que ser entubado esse paciente tinha que ser transferido pro bloco vida entendeu e aí a gente teve que dar esse suporte também a gente criou kits de intubação né pra equipe ter acesso ao medicamento de forma ágil pra poder fazer as manobras e levar esse paciente pro covid então assim eu se vocês tiverem noção a carga de horas extra que eu tenho nas costas vocês não imaginam olha a minha equipe toda a gente tá pendurada sabe time de futebol que tá todo mundo com amarelo e com vermelho e você tá sem poder jogar é a minha equipe aqui de tanta hora extra que eu que eu dei pro pessoal pra trabalhar no no covid que eu tô devendo hora pro pessoal até hoje entendeu então assim e isso ninguém vê né isso ninguém né só vivenciando mesmo assim eu tô rindo agora mas foi trágico né na época foi muito foi muito doloroso e eu escutei coisa do tipo assim você é responsável pelas vidas que estão lá no covid você botou a equipe de farmácia lá no covid você é responsável por eles assim foi um risco né e o que eu mais me orgulho é que a equipe toda queria ir né não foi uma imposição minha ó a gente vai pro covid não a equipe se mobilizou a equipe estruturou a equipe quis participar a equipe foi voluntária né e e foi pro covid isso foi uma coisa que mexeu muito comigo também porque houve um voluntariado assim as pessoas foram voluntárias os residentes foram voluntários os técnicos foram voluntários os farmacêuticos foram voluntários e assim isso foi isso foi muito gratificante pra pra gente tá e a atuação clínica por exemplo toda a parte de dose toda a parte de diluição toda a parte de manipulação toda a parte de interação entendeu todos os reajustes eram feitos pela gente né como eu falei pra vocês a gente emitia relatórios diários da condição daquele paciente porque com certeza ia ajudar o dermato ia ajudar o ofital ia ajudar o urologista então isso foi 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 muito gratificante foi muito importante também foi excelente como eu já falei agradeço muito por ter aceito o convite da gente mesmo com todas essas ações também em relação ao dia do farmacêutico no dia de hoje aí no HC né agradeço a participação de todo mundo que ficou aqui conosco até agora a gente sabe que todo mundo tem seus afazeres e ainda mais em tempo de live tem hora que também ninguém tá aguentando mas eu achei que foi uma live bem diferenciada gostei muito de nosso evento porque foi foi bem na prática todo mundo falando eu realmente tô muito satisfeita como o Paulo colocou aqui ainda falta um pouco de reconhecimento da farmácia do CAF no processo do COVID e também acho que é muito da de como a gente se comporta como farmacêutico eu acho que a fala de Aldo é muito assim a gente farmacêutico precisa se empoderar que é uma família é uma palavra que tem sido falada muito falada e se apropriar da profissão seja no hospital seja na assistência farmacêutica na distribuidora em qualquer campo que a gente atue a gente precisa se apropriar e mostrar a importância do nosso serviço porque às vezes só precisa a gente mostrar como é o trabalho de Arimatea foi o trabalho de Arimatea tanto na assistência farmacêutica como lá no HC do Valdemir e de outras pessoas mostrando se antes vocês tinham farmacêuticos que não atuavam por qualquer que seja o motivo mas a gente atua sim e é importante o nosso papel a gente mostrando essa importância em como a gente atua e onde a gente pode atuar a gente vai conquistando nossos espaços e consequentemente reconhecimento assim como o Valdemir está mostrando no trabalho dele como o Aldo falou como a Amanda como o Cláudio falou também então assim eu quero dar parabéns a todo mundo que está aqui quero desejar muito sucesso na profissão muita gratidão por todos vocês muito obrigada a Valdemir e a todos eu não sei se Mário conseguiu ainda continuar no evento porque ele ia estar em uma série de eventos inclusive ele estava na secretaria hoje na luta lá agora ele está no espaço mas ele estava na secretaria entendeu agradeço muito a todos acredito como o Mário falou teremos outros eventos ao longo do semestre online e assim que possível presenciais entendeu e muito obrigado pelo dia de hoje eu passo a palavra a Valdemir ainda para fazer suas considerações finais e em seguida para Mário para finalizar o nosso evento já agradeço aqui de antemão tá bom Marcela Mário Marcela todos aí da CES eu agradeço demais agradeço o empenho de vocês a atenção de vocês a preocupação né a coisa de uma forma geral tá mudando né e ainda bem que tá mudando né eu acho que essa essa cobrança interna ela finalmente tá sendo exteriorizada aí e a gente tá vendo excelentes respostas em relação a isso aí eu tive uma presença eu tive uma experiência formidável quando eu assumi a farmácia aqui no HC eu entrei na diretoria eu vi caras novas pessoas novas nova de idade e de de experiência inclusive e eu disse para a direção olha a gente vai errar muito mas vamos ter muita vontade de trabalhar de mudar de inovar isso vocês podem contar com a gente então assim e Marcela você chega com um projeto novo e o pessoal o acolhe o pessoal discute o pessoal critica o pessoal considera realmente essa transformação ela finalmente tá acontecendo né e eu costumo dizer que a minha geração ela foi muito ingrata né a minha geração ela ela sofre transformações na tecnologia na forma de educação e na profissão também né então assim eu não sei se é bom ou ruim pra mim mas essas transformações ela ela vem acontecendo né uma velocidade em menos pela ações vai coletar que a gente tá vivenciando tá certo eu eu agradeço mais uma vez pela iniciativa eu sei que é como você falou Marcela é um saco e online mas é a nossa intimidade né e a gente precisa a gente precisa se adaptar a isso eu tô sempre aberto o HC tá sempre aberto tá as sugestões a a parcerias tá a casa tá aqui e ponte com o HC com tudo tá eu tô eu tô aqui é é pra contribuir tinha um um chefe meu do exército major que ele dizia assim pra mim garoto toda mudança de gestão você se apresente e diga que independentemente de quem esteja na cadeira você vai contribuir pra instituição e aí a gente né deixa as nossas vaidades os nossos egos pra depois e tenta contribuir pra profissão pra instituição pra sociedade é isso que a gente precisa fortalecer né essa essa resposta pra sociedade então quando alguém entra na minha sala pra me agradecer da assistência que eu fiz eu digo é minha obrigação é vocês contribuíram na minha formação e é o retorno que eu posso dar pra vocês isso é é é é é importantíssimo tá é um todo e essa amplitude de pensamento a gente precisa cultivar cada vez mais obrigado eu queria agradecer a todos parabenizar Valdemin muito obrigado Cláudio Amanda Aldo deixar assistência farmacêutica à disposição de todos os parceiros acho que a gente não tá numa ilha não tá isolado precisamos de todos queria agradecer em especial a minha equipe os farmacêuticos meus farmacêuticos e eu carinhosamente eu chamo assim dizer o quanto que eu aprendo todo dia e ter a humildade de cada dia dizer que tô aprendendo mais porque é uma troca de conhecimentos da mesma forma que eu tenho um pouquinho de conhecimento em gestão eles têm muito conhecimento em assistência farmacêutica então eu eu sei a parte que me cabe nesse latifúndio da mesma forma que eu sei o nível de importância que todos têm seja dos farmacêuticos aqui na farmácia metropolitana aos farmacêuticos que estão no agreste no sertão na zona da mapa muitos estão aqui ouvindo a gente e vocês são muito importantes para a população pernambucana vocês são muito importantes para mim enquanto gestor da assistência farmacêutica por cada dia saber que lá na ponta tem alguém me ajudando a fazer assistência farmacêutica eu queria agradecer em especial as minhas gerentes farmacêuticas que a equipe minha equipe é formada basicamente por mulheres mas Amanda Mariane e Cláudia são minhas gerentes e tem Marcela que é coordenadora do comitê mas tem várias farmacêuticas e farmacêuticas que estão nas farmácias do interior Rosivânia Amanda Claudinha Ricardo Augusta Marco Lenarte Maiane Guilherme Luciana todos são importantes para mim em igual quantidade às vezes a gente tem mais proximidade com um e com o outro mas não é por esse motivo que eu não considero a competência e a capacidade de vocês estar fazendo e eu agradeço muito agradeço a todos e parabenizo pelo dia do farmacêutico e parabenizo pelo compromisso que vocês têm tido Valdemir colocou uma coisa muito importante muita culpa foi colocada em cima do gestor durante a Covid algumas decisões que tomávamos na tentativa de acertar às vezes a gente nem dormia com isso né Valdemir pensando será que eu acertei será que eu não acertei mas acima de tudo a gente fez no intuito de atender e bem atender a população e aí agora ver que Pernambuco é uma vanguarda novamente no enfrentamento de todas as pandemias e epidemias que passaram por aqui foi com coronavírus foi com cólera foi com dengue foi com chikungunya foi com zika vírus e a gente não vai se diminuir por isso pelo contrário a gente só faz crescer enquanto profissional de saúde então dessa forma eu deixo muito 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 agradecido por ter por estar participando dessa equipe de assistência farmacêutica que ter uns profissionais tão competentes na lida diária com o paciente então muito obrigado bom dia 20 de janeiro para todos nós melhor ainda que o Trump acaba de sair e assume o Biden então a gente tem uma perspectiva de mundos melhores para o nosso futuro então é dessa forma que eu queria deixar o meu sincero voto de agradecimento de esperança em dias novos em dias melhores para todos nós quem puder abrir a câmera rapidinho para a gente fazer só um print na tela eu acho que a maioria está assistindo no computador do setor alguns aí não vai poder fazer rapidez aí quem puder ajeita o rosto e todo mundo bonito menino 21 peraí continua muito bem muito obrigada a todos pela presença tenham um bom dia ainda no dia de hoje tá bom parabéns a todos tchau e aí tchau e aí Legenda Adriana Zanotto